Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Grande, Cid Moreira, muito obrigado por abrilhantar mais uma vez a abertura do nosso podcast, o NapaCast, esse podcast que surpreende você e todos que estão ouvindo ou que não assistiram ainda ou que ouvirão ainda serão surpreendidos, não é, Cid? Edu, e hoje o papo será com quem, hein? Cid, hoje é um convidado mega especial, um papo muito descontraído, com muito bom humor, que é o Warley Santana, Warley Santana, e é isso aí, a gente vai descobrir depois o nome dele correto, mas acredito que seja esse mesmo, Cid. Mas agora, Cid, chegou a hora do que, Cid? Hora do Merchan, Edu. Muito bem, Hora do Merchan, Hora do Merchan, você gostou, Edu? Muito, 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 muito. Eu queria ter uma dupla e a dupla foi o Cid Moreira, e ele nos abrilhantou gravando esses óculos. Aliás, um beijão para o Cid que assiste nosso programa aqui, o cast, aliás, ele avisou que ia assistir, sensacional, maravilhoso. Demais, os nossos apoiadores, Nova Casa Alves, há mais de 80 anos, o Mercado Municipal Cervejaria Bragantina, ah, hoje uma ressalva importantíssima, Cervejaria Bragantina sempre nos auxilia nisso, o Warley é um bebedor nato de cerveja, nós fomos conhecer a Bragantina hoje, levar ele para conhecer a fábrica, porém, o Warley não está podendo beber, está com um probleminha aí, que a gente não pode falar o que é aí, não é Covid, tá? Mas não pode beber cerveja, então ele vai beber uma cervejinha sem álcool do concorrente, porque a Bragantina não faz sem álcool, porque sem álcool não faz muito bem para as pessoas, faz até mais. E nós temos os nossos outros dois apoiadores que presenteiam os nossos convidados, então o primeiro presente para o nosso convidado, o café mais premiado do mundo, o café Aromas de Bragança. Que coisa beleza, hein? Cápsulas de café, café Aromas de Bragança. Caramba, legal. Uma coisa que você não gosta, mas também mandaram para você. Nossa Senhora. Chocolate Nicolati, só o que eles mandaram hoje. Barra de chocolate, pão de mel. Que beleza, hein? Caramba, calma aí, cerveja? Cerveja? Você vai levar cerveja ainda, você vai levar cerveja. Olha aí, que beleza. Café? Café e chocolate. Café e chocolate. Só as três coisas que eu amo. Faltou bacon, mas a gente vai tentar potenciar nos próximos. Mas eu gosto mais dessas três, ainda mais que bacon. Olha que beleza. Caraca, que chique, velho. É. O negócio é chique. É chique. Não, não, é lá. Que beleza, que beleza. Vou deixar aqui. Aí, ó, um brindezinho do NapaCast. Depois eu quero ver se cabe no Plínio. Ah, sim, pensei que era em mim. Não, não sei, eu acho que vai ser meio difícil. Warnley, cara, obrigado. Cara, obrigado. Pode. 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 Pode, pode, pode. Podcast. Pode. Cara, sensacional. Obrigado pelo convite. Tô feliz de estar aqui. Tá rolando muita coisa ao mesmo tempo agora. E aí eu tô... Hoje eu dei uma respirada aqui. Tô aqui com vocês. Tô me sentindo muito bem e muito feliz mesmo, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado eu, cara. Eu falo que alguns convidados vêm e eu acabo virando público. Às vezes eu até esqueço de conversar e fico só assistindo. Porque, puta, fantástico, cara. Ter você aqui. Eu tô, eu tô, eu tô... Cara, tava afim dessa conversa. Tava ali no... Delícia, né? Bragança é demais, cara. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Alô, Red Bull Bragantino. Red Bull Experience. Olha só, olha só. Fomos no estádio hoje. Sensacional. E ele não saiu de lá sem uma camiseta do Red Bull. Até subiu no boi. No boi. No leão. No leão. Subiu no leão. Que o boi é o touro louco, que é o outro mascote. É, subiu no Massa Bruta, o mascote. Massa Bruta, Massa Bruta. Massa Bruta. Que bom, cara. Você me mandou essa foto? Eu vou postar. É, tem a fotinha sua em cima do leão. Que bom ter você aqui, cara. De verdade mesmo. Bom demais, cara. Vamos falar sobre a vida, sobre o que tá acontecendo. O que é legal também, Edu, aqui eu percebo que as pessoas vêm e ficam muito à vontade, cara. Eu já tô bem. As vezes eu venho até de moletom, cara. Tô em casa, tô em casa. Se bebesse então, cara? Se bebesse. Não, mas nem precisa, cara. Precisa, tá de boa. Tô de boa. Eu sei que tem alguns spoilers aí de algumas pessoas próximas de você que diz que quando o Arley tá com sono, ele fala muito, é verdade? Cara, quando eu tô com sono. E acordado também, cara. As duas. Sacanagem. O Vilela falou isso. O Vilela falou isso, cara. O Vilela falou isso. Quando esse cara tá com sono. Cara, falo bastante. E por que o rei dos trocadilhos? Cara, porque a gente gosta de trocadilhos, né? Você sabe, o Derico esteve aqui, o Derico é o mestre, né? E ele tá no mesmo grupo do seu, né? Do WhatsApp. Do trocadilho ruim. Do trocadilho ruim. O Derico, a gente tem o troféu Derico. Quando é muito ruim o trocadilho, a gente fala que é igual do Derico. Aí tem Marciueiras, tem os irmãos Castro, tem o Endo Bezerra, maravilhoso o Endo Bezerra, né? Goku, quem nunca ouviu o nosso querido Bob Esponja e tantos outros personagens. Tem o... Ah, tem uma galera. São mais de, sei lá, 80 caras. Tem Jacaré Banguela, tem o... Ah, uma galera. Grupo só de trocadilhos. Só de trocadilhos. Só vale de trocadilhos. É só besteira. Hoje, quando a gente tava vindo de São Paulo, eu tenho uma hora que eu me pegava, a gente tava sabendo se era sério ou... Eu não entendi. Do que você tá falando? Vou conversar com você, porra. Eu não consigo entender. Não, as pessoas falam isso, mas é que... É normal. É bobo, né? É bobo. Eu sou bobo. É normal. É normal. É que eu falo no sério, sou eu assim que falo no sério. Entendi. Então as pessoas acham que eu tô zoando, mas não tô. Ah, é sério. Tô falando muito sério. Que merda. Que bom. Que bom. Que bom. Ah, a gente mandou um grande abraço também. Acredito eu que gosta muito de você. Acredito não, tenho certeza disso. É o Renan Luz. Renan, grande Renan. Grande manutenção. Manutenção, maravilhoso, cara. Sensacional. Renan. Renan. Começou os trocadinhos ruins. Renan. Renan. O Zucco, o vulgo Rodrigo Araújo, o dublador aí, o cara que... Zucco Puppets, maravilhoso. Zucco Puppets também, um cara que... A Rose mandou um abração também, acho que é fantástico. Abraço pra eles, eles são talentosíssimos. Show. Ah, e eu esqueci de um abraço. O Fernando não me lembro, o Vitor também não. Pro Renato lá da Latam Trevo, da Agaxturno. Não pode falar a antiga empresa dele. Errei o nome. Você não lembrou? Não, é Agaxtur, você falou, né? É Agaxtur. É Agaxtur. É, é isso aí. É só isso. Eu só ouvi a Agaxtur. Cara, começando do começo. Sim. Como ser multifacetário, cara? Então, é fazer um monte de coisa e nenhuma bem. É isso, cara. Você faz tudo, cara. Faz tudo. Faz tudo, não. Cara, tem que... Quase. Quase tudo. Quanto tempo de carreira? Quase 20 anos já, cara. Mas você não entrou pela porta de bonecos, ventrílocos, nada? Não, não. Que porta que foi a entrada aí da sua vida? Ah, boa, cara. Porque assim, essa pergunta é muito boa. É muito boa. Porque eu acreditava, assim como você falou, não sei se você tá falando sério ou não. Sim. Eu acreditava que eu era um ator sério, cara. Puto de um ator. É, sabe. Um ator, cara, sabe? Neila Torraca, Warley Santana e, sei lá, Humphrey Berger, sabe? E qual é o nome do bem? Warley. É, Warley. É, Warley. Neila Torraca, Warley. Warley. E aí, se bem que o Ney também faz comédia pra cacete, né? Falei, tu pensei em outro cara e falei Neila Torraca, mas pera aí. Perfeito. Aí eu comecei e fazia Grupo Tapa em São Paulo, uma coisa assim, teatro, sabe? Sangue. Chacras. Sítios. Mas o... E aí eu fui... Começaram a me chamar mais pra comédia. Então eu fazia, fazia, e aí me chamava pra papel mais cômico. Aí eu fazia e me chamava pra papel mais cômico. Falei, cara, eu acho que é isso aqui. Acho que é essa praia. E aí eu tive a sorte, cara, eu comecei a fazer teatro pra desestressar, não pensando como carreira, né? Eu comecei a... Eu era tradutor, eu tava cansadaço fazendo muita tradução pra uma agência que se chama Reuters, que fazia a versão das coisas brasileiras pra eles. E era muito legal, mas assim, fiquei muito cansado, muito, muito, muito. E aí comecei a falar, putz, preciso fazer alguma coisa pra dar uma desestressada. E aí comecei a fazer teatro. Aí dois meses de teatro eu peguei meu primeiro comercial, porque me chamava, ah, Warley, vai lá, faz um teste. Fiz o teste, pum, peguei. Que sorte, cara, porque a galera fica aí garimpando comercial pra cacete. Então, cara, e aí foi um negócio que eu falei assim, putz, é isso. Aí o que eu ganhei no comercial, dava três meses de trabalho duro de tradutor. Falei, cara, é isso que eu quero da vida, cara. Mal sabia eu que depois ia ficar sei lá quanto tempo sem conseguir mais nada. Não fala assim, cara. Foi quantos comerciais? Mais de duzentos? Mais de duzentos, mais de duzentos. Friboi? Ah, Friboi. Marcou? Brama Mundial, foi o... Ah, sei lá, cara. A Brama você contou que você gravou na Espanha, né, cara? Gravei na Espanha. Com o Ronaldo, cara. O Gorducho? É, quando ele jogava no Real Madrid. Cara, eu fui, foi assim, peguei o comercial, fantástico, peguei esse comercial, fui lá pra Madrid, gravei com o Ronaldo, ele jogava no Real Madrid, e aí, do nada, assim, ele falou, é, cara, quem assistiu o jogo? Falei, pô, aí eu vou, ah, você vai na área VIP, você vai com suas famílias do Robinho, beleza, beleza, pô, tá, me deu assim. Aí entrei, assisti o jogo com a Raika, que era, não sei se vocês lembram, lembra que eu não morava na época, ia com a família do Beckham, que ele jogava. Aí, depois teve a, eu tava na área VIP, e teve a festinha com a família do Beckham, com a família dele, com todos os caras jogadores, subiram lá, eu falei, cara, e naquela época eu não tinha celular com câmera boa, né? E eu não sabia se eu pegar, eu tava com a câmera, mas eu fiquei sem graça, queria parecer que eu era deles, daquela galera, eu levantei, então esse cara, esse foi um comercial que me marcou muito. Porque isso é um gancho, porque segundo você, eu não sei se isso é verdade ou mentira, você foi um belo jogador de futebol, cara. Ah, cara, é o que dizem todo o público que via, né, cara? Todo o público que via naquela época. Temos imagens? Temos imagens? Temos imagens, imagens. Temos da Copa Farrapinhos, que é uma copa de muito renome que tinha na TV Record, cara. Onde você jogou, cara? Joguei pelo CMTC Clube, joguei na base um pouco do Corinthians, joguei na, tentei jogar lá, fiquei um tempo no Los Angeles Galaxy em Los Angeles. Foi lá que você aprendeu o idioma pra ser tradutor? Não, não, já era. Eu fui fazer um curso de tradutor, já tinha desencanado do futebol. A minha vida é meio maluca, cara. A vida é meio maluca, porque assim, ela vai, você vai falando assim, cara, o pessoal do Trecadilho me chama de Warley Atório, porque assim, é muito aleatório, é muito, você fala, não, calma aí, o que o Warley tem a ver com isso? E aí eu fui fazer um curso de pedagogia em Los Angeles, e aí teve um joguinho que a galera tava fazendo o curso lá com o outro pessoal, juntaram, aí tinha um olheiro que falou, cara, você não quer vir tentar aqui, porque eu fazia umas graças com a bola, tava mais magro também e tal, e tal. E aí o cara curtiu, era o olheiro do Galaxy. Aí depois, um puta rolo, porque eu fui, voltei lá, o cara não tava mais lá, mas tudo bem. Aí fui, consegui, conversei com o Edward Zambrano, que era o técnico, e aí ele faz aí, eu fiz o teste, fiquei um tempo lá, mas aí tinha número de estrangeiro, eu já era pai, já tinha um monte de coisa, muitas responsabilidades aqui no Brasil, pra ficar esperando um sonho rolar. Tinha responsabilidade, não que você seja responsável, é diferente. Exatamente, é diferente. Exatamente, é diferente. E seu irmão jogava também, né? Meu irmão jogou muito mais que eu, cara, meu irmão jogou na Lusa junto com o Denner, era daquele time lá que tinha o Hollywood. Como chama seu irmão? William. 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 Ele é normal. É, William é o único, mas com W, né, cara? Com W, justo. Família, né? Família criativa. Família criativa. Então, William, ele jogou na Portuguesa, depois jogou na Europa, jogou em Israel, ele teve uma carreira mais promissora, assim, mas também não durou tanto, assim. Eu não gosto de trazer o mesmo papo que você teve em outros podcasts, porque eu assisti todos, ou parte de todos que você participou, mas algumas coisas me marcaram nos outros, eu preciso copiar pro meu público ouvir também, né? Então, lógico, pra começar, qual que é o esquema do nome, cara, que é um texto que você tem falando do W. Cara, é a primeira piada que eu tive do meu stand-up. É, porque você começou no stand-up, né? Que, assim, meu nome é Warley, é meu nome mesmo, nem meus pais sabem dizer o porquê, é bom que eu não preciso de apelido, se bem que eu tenho bastante. Varley, onde está o Warley? Cometa Warley, Why are you last? Bob Warley, get up, stand-up. Tem um amiguinho que sempre passa e fala, Varley, meu Deus, é o fim. E o Warley, oh my mind. Warley e eu. Warley, o oitavo passageiro. Warley Davis, Warley Gate, Warley vs Predador. Tá frio, não deixa o Warley gado. E aí, chegado. Caraca. E aí, entra o Warley, larga do futebol, larga do tradutor-intérprete. Porque você fazia tradução de documentos também, juramentados, essas coisas também? Fazia, não juramentado, mas fazia, porque eu fiz faculdade de tradutor-intérprete, né? Me formei em letras tradutor-intérprete, depois fui fazer artes cênicas. Inglês e espanhol. Inglês e espanhol. Tradução simultânea. Simultânea. Ah, isso podia ter também, né? Podia, né? Claro que podia fazer, né? Sim, sim, sim. Podia fazer, né? Podia rolar, né? Sim. O Vitor Fê, pode rolar uma tradução simultânea? Pode rolar uma tradução simultânea? Está preparado? Agora. Pode? Em espanhol? Pode. Espanhol? Ótimo. Sejam todos bem-vindos ao NapaCast. Como que é? Ah, bem-vindos todos ao NapaCast. Sejam todos bem-vindos para que vocês possam compartilhar, ouvir. Bem-vindos para que vocês possam compartilhar, ouvir. Se você não sabe por que significa Napa... Se não sabe o que significa Napa... É em função do tamanho do meu nariz. É em função da talla do meu nariz. Diz, mira, que grande nariz que tenho aí. Às vezes eu ponho um pouquinho. Ah, você ponho um pouquinho. É, eu dou bacana. Cara, simultânea é difícil, né, cara? É difícil, cara. E inglês. Bora? Bora. Bora. Você que é de Bragança Paulista, que adora uma linguiça... Você, de Bragança Paulista, que adora uma linguiça... Linguiças grossas, finas e rodelas. Thick and round sausages. Linguiça é sausage mesmo? Deve ser, né? Porque tem a especificação, né? Tem a linguiça, tem as asalsicha... Assiste em tudo. É, mas é só... Não, nós vamos fazer certinho, né? Sejam todos bem-vindos ao NapaCast, o podcast de Edu Toledo, com esse nariz charmoso, lindo, gostoso, com essa franja maravilhosa. É isso aí. Caraca. Aí sim, tá pensando o quê? Era assim, cara. Ficava três, quatro horas fazendo isso, né? Agora... Na cabine, cara. É punk, imagina. É punk. Isso em convenções, em palestras e tudo. Convenções, pode falar a marca? Pode, lógico. 3M, Coca-Cola, era convenção grande, não é Coca-Cola? Assim, mas aí que tá, cara. O cara falando, e aí você tinha que estar esperto ali, e ali eu acho que eu já tava treinando pra ser ator. Porque, cara, não é tudo que você entende, né? O cara fala... Aí você repete a última frase devagarinho, porque é impossível. E o problema é quando você estuda muito o assunto que o cara ia falar, porque são coisas bem específicas, vai, sei lá, sobre medicina. E aí o cara começa falando sobre história da arte, ou uma outra coisa. Você fazia os dois? Inglês, português, português e inglês? É, inglês. Eu fazia muito do inglês pro espanhol. Porque quando vinha a galera da América Latina e tal... Caraca, que loucura. Fiz muito, pra 3M principalmente. Era direto do inglês pro espanhol, espanhol pro inglês e, claro, pro português. Aí sempre tinha um outro intérprete também. Sua capacidade de raciocínio nesse sentido, você acha que contribui na piada, contribui no ventriloquismo? Ah, com certeza, cara. Porque o time é outro, né, cara? É outro, mas é sempre ruim. Eu brinco, mas assim... Não, mas ajudou a trazer um raciocínio mais rápido. Mas isso aqui eu aprendi também a bloqueá-lo. Porque se eu falo tudo que eu penso, as merdas todas que eu penso, fica pior ainda, cara. Mistura tudo. Ah, eu sei quando eu tô, assim, com sono, que na vida ela falou, dirigindo. Aí eu falo, ah, vamos aí, cara. E aí, como o Arley chega na comédia stand-up mesmo? Porque eu acho que foi só... Você foi um dos precursores com a galera, né, cara? É, a primeira teve a galera, o Clube da Comédia, né, os meninos, o Danilo, o Diogo... Marcela Leal, né, essa galera. E eu já sou dessa turma seguinte, assim, que é apoiado, inclusive, por eles, né? A Marcela, inclusive... Fantástica a Marcela, né, cara? A Marcela é gente boníssima. Ela falava, cara, faz, não sei o quê, ó, lê esse livro, faz isso. E os livros tudo em inglês. E não tinha referência nenhuma no Brasil, né? Não tinha, cara. O Brasil não tinha nada, até hoje é difícil. Agora tem, né, o Léo Lins e alguma galera... O Léo Lins escreveu um livro, né, que ele chupinhou o livro da Judy Carter. Sacanagem. E, aliás, o Léo é outro Brother Zasca, mas chupinhou. Mas não tinha nada de referência, né, cara? Não tinha, não tinha, não tinha. E aí tinha esses livros gringos, e aí tinha essa galera dando help. Oscar Filho, o Danilo... Ai, velho, faz aí, cara, começa aí. Mas eu comecei, entrei na comédia porque eu fiz... Olha que maluco, cara. De novo, por causa do inglês. A gente não que imagina. Fiz um curta-metragem em inglês. Aí o diretor desse curta-metragem foi trabalhar na produção de um filme que chama Rinha, que era com a Paola Oliveira e com o Léo Mijorim. Não diga que você foi o par romântico da Paola Oliveira. Cara, o que ela queria, sim, mas não foi. Não foi. Não, foi quase. Mas a gente ficou, o quê? Trinta, quarenta dias gravando. Juntos. Juntinho. Que amor. Ela namorava o cara que era de matar, o Maurício. Nossa. Nossa. Ele ia lá, ficava com a cara de tacho, velho. Bom, aí... Abraço, Maurício. Aí a gente gravou esse... Aí a Mara Carvalho, que era casada com o Marco Luque, que também... A Mara Carvalho, que foi casada com o Antônio Fagundes, e incrível atriz e tal, me convidou pra participar da peça dela, que eu fazia um... Se você olhar pra mim, você percebe, um canadense. Aí eu fiz um papel de um canadense. De Quebec, assim, como... É, mais Quebec. E aí eu fiz... E aí o diretor do CQC foi ver a peça, gostou e me convidou. Mas você não fazia com mais stand-up ainda? Não fazia. Não fazia. Aí eu fui pro CQC. Você foi pro CQC? Daí depois eu comecei. Aí era quase uma obrigação. Cara, vamos entrar no CQC no Enfoco, né, cara? Bora. Puta quadro, né, cara? Cara... Pra galera que não lembra ainda do Enfoco, acho que foi um quadro muito louco. Dava um nervoso de ver o quadro, porque... Sim. Até eu não sei... Com fio na barriga, né? Com fio na barriga de ver. Como que era o quadro Enfoco quando você foi repórter no CQC? Qual era o desafio? Cara, o desafio era o seguinte. Era zoar os caras, obviamente, os políticos. O programa já tava rolando. Só que era no comecinho, né? Tinha... Eu entrei antes de começar o programa. Já existia a ideia do Enfoco. Mas o nome... Primeiro que a gente pensou num nome de faculdade, bobo. Que Enfoco é tudo, né? Isso aqui é Enfoco. Foto. Dentista, antes de Enfoco. Sei lá. Foto Enfoco. Foto Enfoco. E depois a gente mostrava tudo. O que eu falava e os caras fazendo o que eu tinha falado. Exemplo. Cara, é... Por exemplo, cheguei pro cara e falei assim, ó. Pra mostrar que você tá bem com a família e tal. Fala a frase. No baralho da vida, encontrei apenas uma dama. Mas falava sério. E aí você viu... E você falava antes com a câmera ligada e mostrava, né? No Enfoco. É, mas a câmera tá ligada e o cara não sabe. O cara não sabe. O LED tá desligado. E eu falava, ô Fleury, sei lá, ô sei lá, quem, ô... Genuíno. Mabel, Genuíno. Uma galera. Mais de 30, né? Aí eu falei assim, no baralho da vida, encontrei apenas uma dama. É bacana. Fala essa frase que vai ser bacana. Estamos aqui com ele, Edu Toledo. Edu, fala aí essa frase. Você tem alguma frase sobre a família, cara? No baralho da vida, eu encontrei apenas uma dama. Aí, muito bem. E eu ia fazendo isso, cara. Mas eu fazia isso... Eu não decorei, você viu, né? Você tá rindo por causa disso, né, idiota? O quadro inteiro. Eram 10, 15. Eu pedia pro cara... Quando eu chegar, finge que você tá no telefone pra mostrar que você tá trabalhando. Finge que você tá trabalhando. Essas coisas assim que, cara... Os caras, primeiro que eles não esperavam que alguém faria isso com eles. E, segundo, que era muito sutil. Cara, e depois disso, cara? E quando o cara se via? Dava merda? Dava. Dava. Deu, né? Deu bastante. Não deu pouco, não. Quanto tempo você ficou? Quanto tempo durou? Cara, o quadro durou só o primeiro ano, né? Depois, fugiram comigo, assim. Foi meio... Foi difícil. Mas foi um dos quadros mais que a crítica colocou, né? Até hoje, cara. Até... Uma coisa que eu nunca falo, que eu esqueço, virou tema de aula de jornalismo. De ética jornalística. Que louco, cara. Porque, assim, o poder que o microfone tem, né, cara? Você chega no lugar e tal. Imagina que eu tava num microfone preto. A gente não falava nem que era do CQC. E aí, os caras faziam tudo que eu falava. Imagina com uma globo, um... O poder que tem. O poder que tem. Caraca. Aí você mostrava que não era bem aquilo, né? É, mostrava e escancarava. Escancarava total. Só que o que eu mais gostava do quadro, além dessas coisas, era o finalzinho, que era a congelada. Que era fazer o cara ficar... Isso, pra mim, até hoje, eu não consigo... É que a lente da câmera era muito sensível, né? Era isso, não era? A nossa lente é muito sensível, você tem que ficar paradinha. E o cara ficava... E não existia isso na época, né, cara? Depois rolou, ah, é foto ou vídeo. Depois rolou o impostor, o... Mas muito depois. Muito depois. O próprio Serginho Grosmas fez... Grosmas. Grosmas. Foi bom ser ele também. Grosmas fez depois, cara. Que louco, cara. Mas daí tem um fato inusitado de CQC também, né? Tem. Qual deles? A sua demissão. Ah, claro. Essa foi maravilhosa, cara. Como foi a sua demissão, cara? Ah, cara, a gente aprende muito na vida, né, cara? Foi muito bom, né, cara? Foi bom, foi bom. Foi bom, né, cara? Sabe você lembra as coisas com saudades? Fala assim, porra. Isso foi demais, cara. Isso foi demais. O Diego Barredo, sensacional, diretor, falou... O Arley, fica ali na... Eu tava assistindo o programa por acaso. Ele falou, fica ali na câmera 3. Eu não... Tá, tava de boné e barba, cara. Eu uso boné. Aí eu fui lá, tô lá, e aí o Marcelo Tassi... Quero agradecer o Arley Santana, que a partir de hoje não vai fazer mais parte do CQC. Marley Santana! E a câmera, pá! Eu assim... Eu fiz exatamente essa cara. E achei que era zoeira, mas não era. Era demissão mesmo. Era a vida. Você foi demitido ao vivo. A vida. Você foi demitido ao vivo. Que coisa, cara. São coisas que a gente vai... Mas o CQC abriu muitas portas. Cara, demais. É sério mesmo. Eu só vejo... Aí é o bobo que entra também, né, cara? Eu só consigo ver como positivo. Você não vê maldade, né, cara? Ah, não tenho que perder tempo vendo isso, saca? Se eu for... Claro, não tô falando aqui que eu não fiquei chateado. Que eu não... Putz... Que eu não fiquei mauzão. Que eu fiquei... Cara, e agora? Que acabou minha carreira. Ah, nossa, por que fizeram isso? Por isso? Por aquilo? O que eu poderia ter feito? O que eu poderia ter falado? Não, cara. Dane-se. Foi, valeu a experiência. Bola pra frente. E qual que é o próximo? E é nóis. E aí é... Mas foi marcante pra mim. E é engraçado, porque... Às vezes eu posso contar essa história e o cara fala... Ah, mas não foi bem assim. Ah, não sei o que. Cara, tô falando a história que foi comigo. Então o turno... Foi marcante. E hoje eu tô me abrindo contando essa história, porque... Hoje ela não faz nenhuma diferença na minha carreira. Mas, por exemplo, estando no CQC, a galera que fazia parte hoje... O quanto eles continuaram caminhando com você em shows, ou abriram outras portas. Até pra comédia, né? Sim. Bastou muito. Muito, muito. Porque a galera que... Se eu não me engano, na época, não sei se era uma característica obrigatória isso, mas todo mundo era oriundo da comédia, né? É assim. A gente pegava o Oscar Filho, o Rafinha, o Gentili, não sei o que ser. Você tá falando assim. Não sei o que ser. Todo mundo... Acho que só o Taz, que não era um cara... Talvez tão ativo na comédia. E o Andreoli. Mas o Andreoli já fazia umas piadas engraçadas... Umas matérias engraçadas. Então, e eles buscavam sempre o idioma também, né? E talvez o inglês com o espanhol, nesse momento, era... É, era fundamental. Porque o idioma abre portas, né? Muito, cara. Muito, muito. É algo visto ainda como elitizado... Tanto é que eles estavam... Exato. Eles estavam vendo também de... Eu quase fiz o CQC gringo, né? Quase fui pra Espanha e quase fui pra Portugal fazer. Só que em Portugal, eles acharam o meu quadro muito pesado. Que eu entendo, né? A gente tem um humor um pouco diferente. Mais ácido ali. A gente tá mais próximo da Argentina. Mas o argentino é um pouco mais ácido que a gente ainda. Mais ainda, né? Eu acho. Mas o idioma abre porta pra cacete, né, cara? Muito. Abriu pra tudo, cara. Hoje, por exemplo, hoje de manhã, eu tava gravando um vídeo lá pro Wexto Puppet. Essa semana, duas semanas atrás, eu dei uma entrevista num podcast canadense, falando de boneco. Então, assim, a gente tá sempre... A BBC veio... Ah, cara, essa história é legal falar. O maior podcast do mundo, After Hours, da BBC, veio pra cá e eu dei a entrevista pra eles, eu e o Emicida. Que legal, cara. Legal demais, cara. E aí, quando me ligaram... O Olo, diferente do americano, eles têm uma batata. Faz aí, faz aí, faz aí, faz aí. Oi, Olo, eu gostaria de te entrevistar em nosso podcast no Brasil. Eu falei, ok. E eu perguntava, por que será que eles... Acho que eles estão me confundindo. Mas foi por causa de um show que eu fiz nos Estados Unidos. E eles ficaram sabendo, eles pesquisaram, não sei o que, e falaram, a gente queria conversar com você pra falar sobre o Brasil. Olha que louco, cara. Olha que mundo louco e olha que mundo ao mesmo tempo todo conectado, né? Então, é muito louco isso. Pé no chão, beleza. Mas, assim, é um negócio pra comemorar. Total. Porque você fala, cara, os caras vieram de lá, da gringa, fizeram alugar um teatro em São Paulo, Teatro Garneiro, chamaram o Emicida, me chamaram e chamaram o... Cara, é horrível falar assim, mas é o filho do Fernando Meirelles, esqueci o nome dele. Mas éramos nós, dando a entrevista e falando de Brasil, brasilidade, isso aqui, tudo em inglês. E tudo por causa de um show e você fez como ventríloco. Não, cara, que daí podcast lá mesmo não tem... Não, que show que você fez que eles te acharam lá? Ah, ventríloco. 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 Nos Estados Unidos, foi. Porque você rodou aonde? Como ventríloco. Cara, como ventríloco, já fechou no Japão. Japão inteiro, com o Luiz França, foi legal demais. Cara, que experiência. A França, ele circula bem lá, né, cara? Bem, bem, bem. Mas você fez em português. Fiz lá em português. Aí eu fazia durante o dia nas escolas, pra criançada, e um texto mais pesadinho. À noite. À noite pros adultos, nas boate. Qual outro país que seus bonecos foram? Foi lá e Estados Unidos. Estados Unidos. Eu fiz já quatro shows. Mas em português ou em inglês daí? Em inglês, tudo, sempre. Mas a embocadura não muda tudo? Muda tudo. Aí outro estudo. É. Que louco. É, muda tudo, mas eu achei até mais simples que o português pra fazer como ventríloco. Mas antes de chegar nessa parte do ventríloco, você tá no CQC e surge a oportunidade então da comedy stand-up. Você nem sabia muito bem. Você convivia com a galera, mas não fazia nada. É, não, mas eu já adorava, já gostava, já achava desafiador e falei, cara, vou começar. E tinha ajuda de ninguém mais, assim. Quem que me ajudou no começo? Rafinha, Danilo, a galera que fazia já na época, né? Que é o Mansfield. Pô, toda essa galera. A Marcela Leal. Diogo Portugal fazia. Diogo Portugal. Aí o Marco Zeni, de Curitiba. Então, assim, uma galera que foi... O Márcio Ribeiro já fazia ou não? O Márcio Ribeiro, maravilhoso. O cara, o Márcio Ribeiro. Ele é fantástico, né, cara? Aí depois a gente acabou tendo um grupo juntos. Mas o Márcio Ribeiro é maravilhoso. Uma puta inspiração pro nosso x-tudo da TV do Dudu. Nosso programa que ele fazia o x-tudo. Demais, demais. E ele me chamava de Bunda de Chachim. Aí ele, ô, Bunda de Chachim, tá horrível. E você vive disso? É sensacional. E você não escrevia nada nessa época? Não. Aí eu comecei a escrever nessa época. Eu comecei a fazer. E na época, cara, a gente meio que surfou numa onda muito interessante, cara. O stand-up é maravilhoso hoje. A gente tem aí o Tiago, tem os quatro amigos. Tem toda essa galera. Mas antes era só nós. E, cara, teve... E aí bombou. E aí, tipo, tinha... Tinha dia que eu fazia três shows, sabe? Fazia um, incutia, outro não sei aonde. Mas não tinha os bares de comédia em São Paulo ainda? Tinha os bares e tinha os bares de comédia, mas eram poucos. E tinha os barzinhos que começaram a fazer stand-up. Então a gente não parava e surfava. Empresas chamando, muita coisa. E aí depois que esse mercado foi mudando, assim, bastante. E a galera também... E popularizou, absurdo, né, cara? Absurdo, né? Absurdo, cara. A gente não imaginava que... Rentável pra cacete. Falando em carreira, empreendedorismo, que a gente fala aqui. É um mercado absurdo, né, cara? Absurdo. Expansão absurda. Você pega os quatro amigos hoje e o Tiago Ventura lançando marca de roupa, o Afonso escrevendo... É uma máquina. É absurdo, né, cara? É um Neymar. O próprio Porchat, né? Porchat é absurdo também. É absurdo, né, cara? A capacidade... E o Porchat foi o Willen e o Jô que abriram as portas pra ele. É, até a gente comentou isso com o Derico aqui, ele mandou um bilhetinho pela escola que ele queria fazer uma apresentação. Ele fez do Luiz Fernando Guimarães com a Fernanda Torres, né? Uma brincadeira e tal. Puta legal. E abriu uma puta porta, né, cara? Hoje o cara é... É o Porchat. É o Porchat. Aliás, aconteceu uma coisa muito interessante que eu não lembro de ter contado. Vou contar novidades aqui, cara. Na casa do Porchat, cara. Eu fiz o show com os bonecos na casa dele. Ah! Que louco! Eu tava no Rio, tava lá, e aí acabei caindo. Depois eu vi, eu tava na casa dele fazendo o show com os bonecos pra família dele. Fiz o boneco... Aí eu falei, caraca, como fazer o show... Na casa? Na casa do Porchat, cara, que é uma referência. Embora eu já tinha conhecido ele há um tempo. Com texto, com a família que tá acostumada, com o stand-up, com o Porta dos Fundos, com tudo. Ah, vambora. E rolou? Rolou demais, foi legal demais, cara. E tava a Narcisa também, que eu não sei até hoje o que ela tava fazendo lá, mas não sei se ela é da família. Narcisa? Não a... Não o... Como chama ele? O que faz a Narcisa? O... Porchat. Não, não, cacete. Como é que fala? O cara da Eliana lá que faz a Narcisa? Eu não lembro. O que é o Puto Comediano também, como é que ele chama? Barnabé? Tiago Barnabé? É o Tiago Barnabé. Tiago Barnabé. Tiago Barnabé. Faz igualzinho. Faz igualzinho. É mais ela que ela. É mais ela que ela. É muito mais centrado que ela. É óbvio, óbvio. E aí como surge o boneco na sua vida, Arnie? Aí eu fui, saio do CQC daquele jeito, mas fico na minha, porque eu sou um cara muito tranquilo. Eu penso... Aliás, se você tem sua marca e precisa de alguém pra representá-la, pensa, porque eu não entro em polêmicas. Podia ter entrado em várias. Mas não. E na minha. Não, porque... Menino de ouro. Menino de ouro. Menino família. E aí o que aconteceu... Inclusive falando em marcas, precisa falar um spoiler, falando em marcas agora, é o novo Garota Propaganda da... Tectoy! Aliás, tem o celular Tectoy On, que é maravilhoso. Ele tem 128 gigas, você pode guardar o mundo dentro dele. Não pode perder nunca. É o novo Garota Propaganda da Tectoy, junto de quem? Pode falar ou não pode? Não, quem é também... Eu sou o Garota Propaganda. Quem participa também é o Pablo e a Joelma. Aliás, um beijo pra eles. Aí, muito bem, muito bem. Mas a... E aí o... Esse Tec Toy é muito legal, cara. Tô curtindo muito. E entra hoje em Rede Nacional um comercial novo. Então é, nós estamos no momento. Deve estar passando agora e no... Estamos no momento. Hoje prenderam o Lázaro. Hoje não prenderam mais. Sei lá. Não prenderam? Não prenderam, porque ele morreu, né? Morreu. Então não sabe onde foi. Não prenderam antes, né? Não prenderam. Não sei se prenderam. O Lázaro foi embora. Hoje é um dia importante. É, mas espera quatro dias, cara. É esperar. É o Lázaro. Mas o... Vamos confirmar daqui quatro dias. Vai saber. Mas ele tá... Cara... Nossa senhora. Não vamos falar do Lázaro. Volta lá. E aí você sai disso aqui. Mas você já rolava uns shows aí nessa época. É, eu fazia. Tipo o Lázaro. Ia de um lugar pra outro. Ninguém te achava. Ninguém te achava. Mas eu tinha medo. Falei, cara, será que... Não para nunca. Não, calma. Vamos lá. Aí comecei a fazer show. Fiz muito em Curitiba com o Marco Zeni, com o próprio Diogo, com o Fagner Zadra, depois com a galera. E aí não parei mais. De ir pra Curitiba, depois comecei pro Rio, depois você começa a ir pra Minas, daí você começa a Itajubá, aí você começa a... Aí, ah, Recife lá com o Murilo Gan, aí eu não sei quem. Aí você vai... Quando você vê, cara, você tá fazendo o Brasil inteiro sem parar. E era uma delícia, né, cara? Primeiro viajar, ser muito bem tratado por esse Brasilzão afora. Não tenho o que reclamar. E aí começou a rolar muito, muito stand-up. E aí você começa a ficar... Tem uma história, cara, que a gente mantém o texto, mas o Afonso veio pra derrubar isso, por cinco anos. Principalmente os americanos dizem isso. Ah, faz seu texto, mantém ele por cinco anos, depois você troca. O Afonso faz um por semana, um por dia. Um por dia. Mas também pela questão de você ir lapidando o texto, repensando, pensando... Putz, essa piada podia ser assim, ser assado. E aí com essa correria, com essa rotatividade de show e tudo que era lugar, você ia aprendendo e também ia entendendo novos públicos, né? Porque tem público em Curitiba que pode não rir de uma piada e... Não funciona. E aí, de repente, depois funciona outra e que não funciona não sei aonde. Então é muito legal, é fascinante esse negócio. E você manteve o seu texto por cinco anos? Ah, eu acho que dez, cara. Garantir, né? Pra garantir. Não, a gente vai mudando, vai trocando, mas depois... Aí você perguntou como entraram os bonecos, né, cara? Aí eu fui convidado pra fazer um programa que o Marco Luque ia apresentar, chamado Formigueiro, que aí o... Que era onde? Na Band. Na Band. O próprio diretor do CQC me chamou, falou... O Orly, ele é argentino, né? Quero conversar contigo, você quer apresentar um programa com o Marco Luque? Falei, pô, apresentar um programa? Vambora, cara. Vamos aí. Aí eu cheguei na reunião, tava assim, né? Falei, ele falou, ó, você vai apresentar o programa, é assim, é com aquele ali. Aí tinha uma formiga de um fantoche. E você nem manipulava nada. Não, eu não sabia bem o que era isso. Que cara louco? Loucamente. Louco ele. Então, isso, e dois, né? Porque eu falei, beleza, vamos aí. Era o Louro José ali, era o... É como se fosse, é. É como se fosse um Louro José do Marco Luque. Mas você não aparecia, era só... Não, era só a gente saía da mesa pra falar e tinha o Alan Benatti também, que vinha do improviso, maravilhoso. Total, maravilhoso o Alan. Aí o que acontece? Ainda mais quando ele pegou, ele falou assim, aí o treinamento vai ser em Madrid. Aí eu falei, ah, cara, vamos aí, vambora. E a gente foi, e foi legal demais. O Formigueiro, na Espanha, é o programa de maior audiência ainda hoje. Então ele tá lá 16, 17 anos, bombando na audiência desde sempre. E aqui a gente não soube fazer, mas foi legal demais. Eu digo que a gente não soube fazer porque ele não teve o sucesso que a gente esperava, o horário, a grade foi mal feita e um monte de coisa. Mas ficou um bom tempo. Ficou, ficou quase um ano. Um ano. E aí você foi só o bonequeiro ali. É, eu tinha um papel que era a La Garantia Soidio, que era o que vendia umas coisas assim e tal. Aliás, eu precisava achar. Se alguém achar no YouTube, me manda, porque eu não consigo achar esse quadro, cara. Olha, era tão ruim que nem pro YouTube foi, cara. E aí eu comecei a mexer com boneco. Aí eu falei, cara, tô pirando nisso. Comecei a pesquisar boneco e fui estudar, fui fazer uma... Comecei a pirar e falei assim, ah, vamos aí. Aí eu vi que tinha um encontro de ventrílocos nos Estados Unidos. E eu falei, cara, vou pra lá. Vou estudar esse negócio. E eu fui pro encontro de ventrílocos gostando do Jeff Dunn, o cara do Ackman. Cara, que ele é demais, cara. Ele é demais. Mas ele faz boneco normal e faz o boneco de ventrílocos. Eu não sei qual que é o nome de boneco, que isso é diferente. É, não, o de ventrílocos... O de ventrílocos normal, como se diz? Não, não, que parece sésamo. Ah, também. Mas não é ventrílocos, porque daí ele não tem... É de ventrílocos, mas com manipulação de mão. De mão. É, ou luva, que tem gente que fala. É, boneco de luva, né, que algumas pessoas falam isso. E tem o... Que é o peanut, que é um que ele tem, que chama peanut, que ele faz com a mão. E tem os outros que é de gatilho. Mas você foi fazer o curso com o cara? Aí eu fui fazer... Fui no encontro com o cara, encontrei ele lá. Cara, logo de cara, encontrei o cara, peguei o elevador com o cara. Fui, caceta. E ele já tinha, naquela época, acho que... Não sei quantos... Acho que 20 milhões de visualizações no YouTube. Naquela época, já. Ficou em 2012, por aí. E aí eu fiquei brotherzaço dessa galera, e eles me chamaram pra fazer um show lá, pra me apresentar lá no ano seguinte. E aí eu... Mas aí, quando você foi lá, você não tinha boneco ainda? Não, já tinha o antenor. Tinha o antenor. Já tinha comprado pela internet, já. Mas não fazia ventrílocos, era só boneco, só manuseio. Ou já fazia, já? Já fazia, já fazia. Já fazia, mas fazia, cara, na raça. Pra quem não entende, qual que é a diferença de marionete, fantoche, ventrílocos, bonequeiros? Qual que é a diferença dessa? Boa, 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 boa. Pra galera entender. Olha lá. Marionete é aquele com fio, né? Beleza. Que é aquele clássico de fio e beleza. Pinóquio. Pinóquio. O fantoche é quando o cara não aparece, ele tá ali de fantoche fazendo... TV Colosso. TV Colosso, Louros José. TV Colosso fantástico também. Maravilhoso, maravilhoso. Beto Dornelis, o cara que... Cara, maravilhoso. Aí o... Os Muppets Babies, Vila Sésimo, é fantoche. É fantoche. 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 Beleza. Aí o boneco de ventríloco é quando o cara tá junto. E aí ele faz e contra a cena e aparece. E é isso. E qual a dificuldade do ventriloquismo? Todas, cara. É na fala ou no manuseio? Cara, é mais... Os dois juntos é um conjunto, né? De manipulação com a fala e com voz, né? Tem que... O Santenor veio? Veio, tá aqui, cara. Tá aí o Santenor? Tá dele. Puta, não acredito, cara. Santenor é demais, cara. Santenor não. Eu sei que hoje a gente tem surpresas de bonecos. Que você falou que ia trazer coisas inéditas. Jamais visto no podcast no Brasil. Exato. Jamais visto, como diz o Matheus Ceará, inédito pra quem nunca viu. Calma aí. Deixa eu por aqui. Subo. Aí eu não sei. Os meninos vão avisando aí. Quer jogar na aberta, Fê? Não, né? Ali tá legal? Show. Esse é o meu... O microfone? Peraí que eu te ajudo aí. Pega o áudio. E aí, cara? Beleza? E aí, Natakest? Olha aí. Olha. Parece que o Nico. Que isso? Tamanho do nariz, Santenor. Você não riu nada. Ô, louco, Santenor. Ô, Santenor, você foi o primeiro boneco do Arley? Aham. Infelizmente. E como é sentir a mão dele atrás de você? É sempre do lado. Gostoso. Mas o Santenor, cara, quando eu li o flerce, ele é demais, cara. Cara, que demais. Ó a galera aí, ó. Cara. Legal aqui, né? Eu fico dentro da Nala, não vejo nada. O senhor já fez exame de toque, Santenor? Não, não, não. Não sei nem o que é isso, cara. Não gosta? Eu gosto de tocar. Tocar. Tocar o quê, Santenor? Tudo. Tudo. O senhor gosta de mulheres? Ah, claro. Jovens? Aham. E mais velhas? Aham. Também? Mulheres. Mulheres. Muito bem. Cara, que demais. E o mais louco, cara, o mais louco, a gente não olha pra você, né? Hã? Tradi? Não, pro Arley. Eu já me confundi inteiro já, cara. Cara, que loucura, cara. A ideia é essa, cara. Trazer todo o magnetismo nele mesmo. Porque ele tem uma vida própria. Ele tá lá, ele tem a... Por mais que você esteja conversando, ele tem que estar participando dele. Ele tem que estar em atividade. Senão, que louco. Sim, é a nota casta. E o legal é que... Tá tudo bem, Santenor? Ah, nós olhamos. O que foi? Tá tudo bem? Então, você tá se cuidando? Sim, sim. O médico ontem. Foi ao médico ontem. O que ele disse? 200 reais de consulta. Não, não. O que o senhor tinha? 100 reais. Não. Qual era o problema, Santenor? Só tá 100 reais, tonto. Eu também tenho o dentista. Foi o dentista? O que ele disse? Não, mas deixa eu ver. Foi o dentista, mas você só tem um dente. E daí? Você nunca foi o troctologista? E aí vai... É, uma viagem. Uma viagem. Que louco, cara. Meu filho tá fazendo residência. Ah, ele vai ser médico? Não, é o tendrilo. E o... E aí... Tem um delay na... Teve um delay, ele que o cara riu primeiro. Você viu que ele foi... Tem que aprender com o ventríloco. Tem que ser rápido. Olha lá. O que é que você achou dele? Qual é o nome deles? É, Vitor? Oi, Vitor. Fernando. Fernando. Isso. E Rafael Mala? Mala. Conheço. A Mala? É, tô sempre lá. Cara, que louco isso, cara. Eu não sei quem tá nos assistindo agora. Não dá pra ver, né? Eu não sei... Cara... É uma viagem. É uma viagem isso, cara. E aí eu pirei nessa viagem e comecei a pesquisar mais e mais. E aí... Para, Tenor. Calma, eu tô falando. Tá bom. É uma... É, cara... Eu depois me apaixonei... Me apaixonei por essa arte, assim. Eu acho um negócio muito louco. E é engraçado porque se popularizou demais. Aliás, o vídeo com ele viralizou mesmo, né? É, pra quem não conhece o vídeo do seu Tenor, tem mais de 4 milhões de views, acho. De views, é. Lá no... E foi... Sabe quando você joga um vídeo? É aquele sonho de você chegar e falar, cara, vai, 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 só vou guardar o vídeo e depois você volta. Quando eu voltei tinha quanto? Você lembra, Tenor? Sei lá. Se você não lembra, eu não lembro. É, acho que tinha 1 milhão e 700 mil quando eu voltei a ver o vídeo. Ganhei dinheiro comigo. E aí... Demais, cara. E aí depois eu fui ver, foi viralizando, viralizando. Eu tava em Brasília, um cara do Rio me encontrou. Falei, cara, eu vi o seu vídeo. Sabe as coisas que você fala? Cara, é muito louco isso. E ele foi seu primeiro boneco de ventríloco? Meu primeiro boneco. E é essa a versão mesmo ou já é uma outra versão? Não, já é uma outra. Já é uma outra versão. Ah, uma outra coisa que aconteceu que foi muito legal, cara, Marinho, o Rafael Marinho, um humorista e também escritor, também escreve lá pro Danilo, ele é roteirista. Ele, eu fiz o casamento dele, cara, com o Tenor. Que louco! O Tenor de padre? De padre. Caramba! Então era ele e a Karina, aliás, um beijão pra eles. Eu fiz a cerimônia e aí eu de padre, vestido de padre, o Tenor vestido de padre também, que tem um vestido de padre, a gente fazendo a cerimônia e o Tenor chavecando a noiva. Você chavecou a noiva, o Tenor? É claro, né, cara? Gata. Gata. O Tenor, que caso é esse que uma vez que você estava num show aí, você, o Arley, o Matheus Ceará e rolou aí um BO aí com a plateia. O que aconteceu, o Tenor? Cara, o senhor estava chavecando a noiva. O cara não segurou a tonta. Me jogou na coxinha. Jogou o que no senhor? Coxinha. Uma coxinha? Vem aqui, ó. Mas e aí, quem te protegeu, seu Tenor? Deus. Foi bizarro isso, cara. Que história é essa, cara? Tem uma piada antiga que é parecida com isso e eu nunca imaginei que fosse acontecer na vida real. E foi um show que a gente fez, não lembro em que cidade, estava com o Matheus Ceará, e a gente fez um show e o Tenor começou a chavecar, porque no show eu estou ali conversando contigo e tal, e tal, e ele começa a falar, ó, gatinha, ela em casa, e eu, e começa a entrevistar a menina, só que é independente de mim, ele está ali. É ele. Não sou eu, nem sei o que ele está falando, nem sei o que ele vai falar. É verdade. Se ele tem sal, então, aí, ó, não sei. É, tá. Aí eu estou ali conversando e tal, e ele vai chavecando a menina, só que ele foi chavecando e o cara foi ficando pé da vida. Namorado ali, o marido. Não, o marido, sei lá. Porque ele começou a chavecar, e chavecou bem, começou a perguntar nome, fazer uma... E a menina respondendo. Respondendo. Ela estava na linha, ela queria, o cara se ligou porque ela queria. Para, Antônio. Aí o... Aí o cara foi, ele pulou, pegou uma coxinha e plau! Nele. E aí a única saída que o Tenor, não, eu, teve, é assim, ó, tá chavecando coxinha. E aí eu não tinha... Olha que moleiro do Tenor, cara. Você não viu nada, cara. Ah, desculpa. Você não viu nada. Tem que falar no microfone, entendeu? Entendi. Cara, já colocaram o microfone para vocês dois? Foi muito para ele. Cara, eu gravei... Vai passar agora a quarta no Ratinho? Ah, você gravou Ratinho essa semana, né? Foi. E estava o... Rick Renner. É, o Rick Renner. E o Renner, ou... Ou o Rick. Para. Foi o Rick. Ou o Renner. Veio aí com o microfone. Eu nunca sei quem são, nada. Quem é o Chitoral, o Chitoralzinho. Aí ele veio, cara. Mas ele estava cantando a música. E ele deu para o Tenor cantar. E eu estava assim. E o microfone, não. Direto, assim. Aí eu olhei para ele. Não deu nada. Sacanagem. E ele não se ligou. Depois ele voltou e fez de novo. Fez de novo. Não vai fazer de novo. Vai. Às vezes eu sou nudo, entendeu? O seu Tenor, já aconteceu de o seu Tenor falar com a voz do Arley e o Arley falar com a voz do Tenor? Agora, né? Aconteceu várias vezes, cara. Já. Já aconteceu de trocar. Cara. Às vezes com dois... No começo, eu fazia... Às vezes eu fazia show com dois bonecos. Aí um falando besteira para o outro, não sei o quê. Aí não tem como não trocar as vozes. Mas é... Senhor Tenor, eu posso deixar você de saia justa? O senhor? É... Cada um com a sua fantasia, cara. Qual o conselho para a juventude, Senhor Tenor? Ah, cara. Acredite. No quê? Na vida. Que palavras sábias... Quem escreveu isso, Senhor Tenor? Eu acho que o William Shakespeare. William o quê? Shakespeare. Nossa, muito bem. Muito bem. Não foi? Ou o Leandro Carnal. Leandro Carnal. O Arley, mas... Cara, eu fico pensando na embocadura do P do... Ah, sim. Tenho, tenho, tenho. E você faz... Eu percebo, assim, eu estou falando de outros ventrílocos, né? Você faz com seus lábios fechados, né? Ah, sim, sim. Porque tem uns que fazem... Sorrindo. Sejam todos em Rindos ao Novo Cast, é um prazer inenso e continuam aqui falando, não é? É, essa é uma técnica que eu, particularmente, eu não gosto muito, cara. Aliás, um abraço para os meninos que estão assistindo a gente, dos ventriloucos. Vaiê! E o grupo ventriloucos, não sei se eles já falaram aí, mas os meninos são entre 10, 9, 11, 12 anos. Que legal, cara. Está vindo uma geração e de cara bom, viu? Os caras muito bons. Então, você que está assistindo agora o Arley aqui do Ventriloucos e de toda a galera que não se inscreveu no canal, ainda aproveita agora, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ajudar esse projeto a crescer ainda mais, né, seu Antenor? Claro, claro. Pede pra... Você já ativou o sininho, seu Antenor? Eu já, eu adoro o sininho. O senhor balança o sininho? Eu balanço. Ele entendeu, né? Sério, eu não sei. Eu sei o que você está falando, Antenor. Que demais. Então, a embocadura, o que você ia falar? Eu falei do rindo. Eu estou olhando pra ele só. Ah, então, é uma técnica que a mim não me agrada muito. E tem ventríloco famoso, gringo, que faz a do sorriso. Sejam todos rindo, porque facilita, né? Facilita, mas às vezes você está falando uma coisa que não é bacana e você está sorrindo e traz uma coisa estranha. O Arley, é segredo de estado ou de, enfim, do ventríloco, por exemplo, que letras são difíceis de falar? PMB. P. Principais. P de Paulo. MPB. 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 E como se fala? Nariagadu. Nossa, essa foi péssima, Antenor. Canarço, Antenor. É eu, né? Foi você. Não, não fui eu, não. E como faz a embocadura do M? Existe a troca? Existe, existe, existe. Existe. Quero ver. Por exemplo, cara, uma palavra que é muito emblemática é problema. Problema. Porque tem as três. P, B e M. M de Maria. M de Maria. Eu não vejo, assim, contar o segredo não é um problema, porque o que mais vale é o entretenimento que você vai ter. Perfeito. Então, por exemplo, é diferente da mágica, né, cara? Se eu conto a mágica... Mr. N, né? É, tipo um Mr. M que fala, ah, isso... Agora, pra ventriloquia, é só um meio, uma ferramenta. O que vai valer é como o cara entretém, como o cara faz o texto, como ele faz, como ele manipula. Porque eu tenho que estar aqui e vocês têm que estar... De olho nele. É, eu tô olhando pra ele, eu não olho pra você. Ainda dei. Que nariz lindo, seu Antenor. Você não viu nada. Seu Antenor, você não quer fazer parte, assim, do slogan do NapaCast com esse nariz? Seria legal de nós. Você grava um comercial pra mim, seu Antenor? Grava, claro. Ô, seu Antenor, que felicidade. NapaCast. NapaCast, olha que maravilha. Mas, então, a gente faz a substituição das letras, né? O problema... Não dá pra falar essa... Essa... Ele ficou olhando pra mim, cara. Que estranho. Ou ele faz... Ele é meio gaga, né? Eu não. A Lady é... Que Lady? Gaga. Aí você tem que substituir. P, B e M. Problema. Então você tem que falar... O P... P. Normalmente a gente coloca o T. 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 O B, D, que é mais próximo. D, de dado. D, de dado. Isso é uma das técnicas. Depois, é claro, tem outras coisas. E o M, N, de navio. Ficaria? Trondelé nasceu. Caraca. Mas é claro, aí você tem... O lance, a coisa é a prática, né? Trondelé nasceu, olha aí, cara. Ah, trondelé nasceu. E aí quem não sabe dessa técnica, você acaba achando que é o que o cara falou mesmo, né? Assim, você acaba... Legal, né? Onde que o antenor já te levou que você falou, puta, eu não acredito que um boneco me trouxe até aqui? Cara, primeiro um casamento, que é muito legal. Que louco. Já fizemos show em metrô, fizemos show dentro de ônibus, pro Rizadaria, fizemos show em tudo que é. Você fez abertura de show, tu não fez? Não conta, não conta, não conta. Aquele lugar. O senhor gostou de ir nesse lugar, seu antenor? Ah, umas 222 vezes. Entendi. Mas a... Programa de TV, abertura de show. Abertura de show. Ah, eu abri o show do Alice in Chains, né? Com ele? Com o Plínio. Ah, o Plínio, o Plínio tá aí também, né? Tá, tá. O Plínio é demais. O senhor antenor, eu posso ver o Plínio um pouquinho? O quê? Eu chamo de outro nome. Tá bom, vou fazer. Tchau! Tchau, senhor antenor, muito obrigado. Senhor antenor, se precisar, o senhor volta. Claro, claro, claro. Obrigado. Ele é careca, não é muito bom, igual eu. Para, Teno. Ei! É cara, cara. Ô! Olha lá, para, Teno. Deixa eu mostrar o Plínio. Não, o nosso aqui. É meu neto, eu acho. O Plínio, cara, eu gosto de mostrar... Eu gosto de mostrar ele como ele é. Porque no show eu não mostro assim, mas assim, como a gente tá aqui... Cara, eu acho que você levou o Plínio em nenhum podcast, né? Não, acho que não. Eu não vi, eu só vi o senhor antenor. Eu não vi o Plínio não, hein? Acho que não. Ou não? Eu levei no do Vilela, eu acho. Não sei. Será que o Plínio foi no do Vilela? Não lembro. Não, eu levei no The Noite. No The Noite com o Danilo. É. Que fiz o show com ele lá. E levei, fiz o show agora no Ratinho. Mas aí eu não mostro detalhes, cara. Caraca, é isso. Cara, olha que nariz, cara. Tá aí, tá aí, quadro? Caraca, olha isso, gente. Quem não sabe... Isso aqui é uma obra de arte, velho. Caraca, bicho. Que material é esse? Isso aqui, esse é resina com um negócio de vidro. Acho que o microfone travou na sua mão agora, não deu pra ouvir. É resina. É resina e massa plástica, sei lá. É um negócio aí que os caras fazem, né? Mas assim, é um instrumento musical, cara. E é caríssimo, né? E ele... Ó, tem até a assinatura do cara. É feio falar quanto custa um boneco de vidro? Não, imagina. Esse custa em torno dos... Hoje. Uns quase 20 mil reais. Caramba. Mas ele é um instrumento musical. São quantos controles? Caraca, bicho. Não, mas vamos deixar ele completo. Que lindo, cara. Que lindo, cara. Eu adoro o Plínio, cara. E a manipulação e tal. E com o Plínio também a gente viveu... Mas aí é outro aprendizado. Por exemplo, se é um tenor, a forma de você manusear é muito mais simples. Também é diferente, é. É, e às vezes a do tenor é até mais difícil. Porque você tem que manter ele vivo toda hora e tem que ficar... E esse cara aqui, ele já chama atenção logo de cara. E aí o movimento dele é mais forte. É tipo teatro e cinema, sabe? E aí eu tô falando fora do microfone, né? Então eu tô pegando aqui e foi mal, cara. Quer ajuda aí? Quer que eu segure o Plínio pra você? Por favor, Cid. Caraca, olha que nariz. Rola um close, cara. Hã, Fê? Olha isso, cara. Meu Deus, cara. Que demais isso, cara. Edu, esse papo tá um espanto. Você sabe que eu entrevistei o Cid Moreira, cara? E aí eu fiquei zoando ele. Na época eu trabalhava na RedeTV. Aí eu fiz umas piadas que ele não entendeu e agradeceu depois. Eu falei, obrigado. Cara, mas eu recebi ele. Ele é maravilhoso, cara. Ele gravou todos os offers pra gente do NapaCast, cara. Ele é maravilhoso, cara. Cara, que demais isso, cara. Ele parece vivo mesmo. É uma espinha? É uma espinha. Cara, é um detalhe. E ele já tá com 12, sei lá, anos. Sei lá quanto tempo. Ele já... Dá um medo. De segurar ele. Desculpa. Que louco, cara. Caraca. Agora vai. Agora vai. Foi? Agora foi. Calma aí. Melhor aqui? Ok. Ele é tímido. Fala oi pra ele. Fala oi, Edu. Oi, Plínio. Oi. Sorri pra ele. É, o Plínio, ele é cantor, né? É mesmo, Plínio? Ele ficou em segundo lugar no concurso de canto da escola dele. Foi. O Fernando tá falando que é o João. Vocês estão no ar falando isso? Não? Ah, nós estamos fora? Não, não. Eles. Eles. Vocês estão falando isso, né? Tá bom. Olha, eu não vou falar isso no ar, tá? Mas tudo bem. Eles estão fazendo já bullying do boneco. Não vou nem falar com quem, mas tudo bem. Plínio, você é cantor, Plínio? Ele ficou em segundo lugar no concurso de canto da escola dele. Uau! Daí no show eu falo, brinco, né? Claro, ficou em segundo lugar, claro. Só tem a 10 candidata, né? Aí calma aí. Que cara que ganhou cantor? Nada. Eu cantei, ele ganhou, né? Precisão. E aí eu faço uma homenagem a um cara que se chama Fagner Zadra, que é o humorista lá de Curitiba, amigão meu, que parece com ele. Então ele é o pai dele. E aí... Mas ele é assim. A articulação é uma outra coisa. Você desenhou ele pra ser feito assim pra você ou não? Você criou? Não, é um cara, um norte-americano. Fui indicado pelo Jeff Dunham. Uau! Então assim, o Jeff falou, fala com esse cara, que é o Tim Selberg, fala com ele, que ele faz uns bonecos. E ele tinha um modelo já. E aí eu escolhi as cores, a forma de fazer... É, foi assim que você nasceu. É manual? O quê? É feito manual? Feito manualmente. É, mas ele tem uma... Uma forma ali. Uma forma já. Mas o cara faz tudo... E o que rola no show do Plínio, cara? Não precisa ter um spoiler aí, cara. Então, no Plínio, com o Plínio, a gente faz show tanto infantilzão quanto... Proibidão. Proibidão. Por exemplo, no Ratinho, Ratinho não dá pra você fazer uma coisa muito light, né? Então ele já pediu uma coisa mais pesada. Ácida. Só que ele pediu, assim, a gente combinava, mas eu já imaginava. Então ele falou assim, ah, Xaveca, Valentina. Sei lá, que é uma menina lá que faz o programa. Aí ele... É... 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 É Valentina. É... É... Tô só te chamar de lição de casa. Chamar de lição de casa, por quê? Coloca esse nada nisso e tá essa régua. Que isso, Plínio? E aí vai nessa linha. Mas a linha dele, cara, é mais light. É tipo... Você foi pra escola hoje? Sim. E foi legal? Não. O que você aprendeu? Ah, aprendi a escrever. Aprendi a escrever. Que legal. O que você escreveu? Não sei, não. Aprendi a ler. E aí o lance da... Que louco, cara. Da... Do show. Imagina que eu fiz um show com ele, abrindo o show do Alice in Chance. Foi eu e o Plínio. A gente foi... Foi gravar pro Fantástico. Fazer uma matéria pro Fantástico. Por isso que ele foi comigo. E aí... Ele foi convidado pro Fantástico, não você. É, ele foi convidado, sim. E aí a gente foi... E aí os caras do... Encontrei os caras na rua, né? Do Alice in Chance. Acabei sendo convidado pra abrir o show. E com o Plínio eu tive que pensar num texto que fazia sentido naquele momento. Exato. E aí? E aí foi, cara. A gente fez, né, Plínio? É. Ele não fez nada. Ele... Tava horrível. A técnica toda. Porque ele tava tão nervoso, cara. Que o Plínio nem na base não encostava. Ele ficava... Nem... Ficava assim, ó. Eu ficava... Tava nervoso. Tava carregando ele assim. Tava tão pirando. Mas foi tão legal o... Vou acabar quebrando. O show e a experiência que, cara, inesquecível. Cara, o Plínio é demais, cara. Plínio, eu adorei você, cara. Plínio, conta pra mim o que é que ele cochichou aí. Conta aí, Plínio. É sério? Edu, conta essa história. Que história, Plínio? Plínio. Mas é... Ele lembra o... O Mad. O Mad e o personagem do Luke. Ah, não. O Luke lembra ele, né, cara? É, o Luke lembra. O Luke vem depois. O que você tá rindo, Fernando? Tá tudo bem, Fernando? Eu nunca ouvi o Fernando rindo assim. Tá tudo bem, Fernando? Você tá participando hoje, Fernando? Você gostou, Fernando? Tá bom? O Fernando, ele dorme em todo podcast, cara. Hoje ele tá acordado. Olha que loucura. Acordou, Fernando? Mas a... E aí foi uma puta experiência. Foi legal. E aí eu fiz um texto direcionado pra eles, né? Pro... Pro... Pro Harrison Chains. E foi... Rolou demais. Tiramos foto pra caramba, né, Plínio? É, nas 200, 300, sei lá. Uau, Plínio. Mas o Luke... O Luke se inspirou em você, então? O Luke, quando a gente fez um show com ele no... No Rizadaria, muitos anos atrás, a Dani, o Luke, irmão dele, falou... O Luke, porque você não faz um... Nesse é pegada, assim. Aí ele fez o Ed Nerd. O Ed Nerd. É até... Cara, que demais. Que é maravilhoso, cara. Eu sou o fanzácio do Luke. E o... E então, dois bonecos que tem refer... Que tem influência. Por isso isso... Isso é um motivo da gente ficar feliz, né, cara? O Luke fazendo também. E o Matheus Ceará chamando o vô dele de vô antenor na praça, em todo lugar que ele vai por causa do antenor. Do antenor. Que legal. E tanto que vocês fazem show juntos, né? Juntos, sim. Cara, mas eu fico imaginando... O manuseio dele é absurdo, né, cara? Falando de técnica hoje, né, cara? É. É. É muito... É muito legal. É difícil achar bonecos com essa qualidade por aí, assim. É difícil. É... Custa caro. Demorou quase um ano pro cara me entregar. Foi um negócio... Ansiedade louca. Ô, Plínio, rola uns trocadilhos aí do seu... Claro, claro. Sala na talavra. Uma palavra? É. Vixe, olha, essa foi... Nossa. Agora, cara, se você não fizer... Agora é o desafio, cara. Se não fizer, é o Plínio que não sabe. Agora é o desafio, cara. Mas um trocadilho com uma palavra... É. A graça é essa. Fala uma palavra... É difícil, cara. A gente até... Às vezes até... Olha lá. Ele não sabe nem a talavra que é só trocadilhos. Não sei, mas... Mas a... E no show, o antenor ensina ele a chavecar a mulherada, né? E aí... E aí... Ele tenta, mas ele nunca consegue direito. Mas a Nena já conseguiu. Já, já conseguiu. Fala um textinho proibidão. Tenho, tenho um textinho? Tenho. Cara, um proibidão... Não proibidão, mas um mais ácido dele. É. Ô, Plínio, posso fazer pergunta sobre a escola? Claro. Me fala qual é o nome do presidente do Paraguai. Não sei. Olha, você tem que focar mais nos seus estudos, hein? Tá? Então, ele fala quem é o Zeca. O Zeca? Não sei. Então, tem que focar mais no seu casamento. E aí, é nessa pegada. Que legal, cara. Que louco, cara. E hoje você tem show pra adulto, família, criança, tempo a tudo. O que a gente tem tentado fazer é trazer um texto... Quer ver? Posso pegar o Antenor um pouquinho? Lógico, lógico. Fazer um texto direcionado pra família e que o pai entenda de um jeito que a criança entenda de outro. Então, por exemplo... Antenor acabou de casar. Como é que foi a Lua de Mel? Da hora. Não, fala pra gente como é que foi o Rally Rola, cara. Quase todos os dias. Olha que beleza. Quase na segunda, quase na terça, quase na quarta. Onde você conheceu a sua esposa? Ali no centro de São Paulo. O Alho. Onde? Rua Augusto. Então, entendeu? Aí... Ah, mas cuidado, hein? Sei lá. Cuidado. Ah, ela só decide se defender. Falando da mulher dele. Ah, é? Ela controlou. Algê, na chicote, dota. E aí vai... Algê, na chicote, bata. Ela se defende bem. E aí a criança entende de um jeito e o adulto entende de outro. Isso é um puta desafio. Total. Mas isso dá um valor, cara, pro texto. Porque daí a gente pode fazer em resort, pode fazer em lugares que as pessoas entendem. Se ele fala assim, ali na rua Augusto, é uma rua pras crianças. Mas o seu show é com boneco só ou você leva vários? Vários. São participações. O Antenor vem e fica 10, 15 minutos. Qual o nome do show mesmo? Boneco Média. Boneco Média. Porque tem a Marta, sexóloga também. Tem a Marta, que é sexóloga. Que agora é professora de matemática também. Fumante. Fumante ainda não? Fumante. Fumante. Mas o Antenor é o Menino dos Olhos ou não? Por ser o primeiro ou não? Cara, ele é... Soldó não. Assim, o público pira nele e no Juanito. Olha, cara. O Juanito é um boneco super simples que eu falo que fui eu que fiz. E aí eu falo... Eu fui convidado pra fazer um show. Eu mesmo fiz um boneco. Olha que lindo. Aí chega o Juanito e é tudo cheio de esparadrapo, tudo zoado. Só que a galera curte muito. E é um tipo de manipulação diferente dessas ainda. Porque é com vareta e luva. Então é... Então com o Juanito tem um negócio que eu faço que funciona muito. Que é a... Posso fazer com você, Antenor. Quer tentar? Nunca fiz com ele, mas sei lá, diferente. Que eu falo que ele é fã de... Ele é mexicano, o Juanito. E eu falei que eu sou fã de novela mexicana. Aí ele fala assim... Então vamos fazer uma cena de uma novela mexicana, mas tem que ter o erro de sincronia. A boca não pode combinar com a fala. Vamos lá? Vamos. Aí ele começa. Eu sou... Don Orly Gutierrez. Eu sou tu, Hernano. Não acredito que tem um irmão mexicano. É verdade? Sim. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Muito bom, cara. Aê, cara. Galera, galera. Eu nunca tinha feito com o Antenor. Foi uma experiência boa. Foi de nós. Eu adoro a Thalia. E aí o... Imagina. Mas o... E aí... Calma aí, Antenor. Você vai... Tronola. Então é... Você solta, hein, cara. Dá uma dor no coração. Dá, cara. Tem um ventrílo que ele joga os bonecos. Ele é muito louco, cara. É um cara... É um americano lá. É Taylor Mason. Ele termina o show. Ele joga o boneco e faz... Plá! E a galera... Oh! Ele... It's just a puppet. É só um boneco. Então ele quebra toda hora essa... Porque dá... Vocês trazem vida pro boneco. Então... Aí você se envolve, né? Você acha que o cara... Total! Porque aí... Eu vou deixar... Você trouxe um surpresa, né? O surpresa vou deixar pro final porque é estreia. É estreia nacional. Estreia nacional. Mundial. 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 E aí nasce um programa chamado Tá Certo. Cara! Puxa vida! Que delícia, velho. Desculpa. Me empolguei que eu tô bebendo aqui. É sem álcool, mas tá... Dando barato. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Cara, o Tá Certo foi um... Sabe aquele clichê do presente? Cara, foi um presente. Foi uma dádiva. Foi um negócio tão legal. Porque, assim... O cara que me chamou, o diretor lá da TV Cultura, ele me conhecia do CQC e de um outro trabalho que eu tinha feito, não relacionado com bonecos. Se liga nessa ligação. Warley, bora, cara, fazer. Você topa apresentar um programa aqui na TV Cultura e tal? É o Léo Del Vagio. O Léo Del Vagio. O Léo Liberte. E aí o Léo chegou pra mim e falou... Warley, você topa? Eu falei, cara, topa. Ele só tem um problema. Falei, como assim? É com boneco. Falei, ah, velho. Você tá brincando. Mas você conhece meu trabalho com bonecos? Ele falou, não. Como assim? Ele não sabe. Olha a coisa maluca como as coisas rolam de uma forma, sei lá, cósmicas. E aí Deus chega e fala, é aqui, cara. Os caras gostam de boneco. Põe eles juntos. E aí rolou essa simbiose, esse negócio maluco. E ainda chegou num momento que a TV Cultura tava dando toda a liberdade de criação pra gente. Então a gente pirou. A gente pirou. Era quase uma MTV na cultura, sabe? E a gente conseguiu fazer... Liberdade total. Total, total. E é lindo a estética do programa. É legal demais. Então agora essa já é a terceira temporada. Terceira e meia que a gente fala. E aí a primeira, cara, era na pegada como o ano 50, os primeiros game shows americanos, sabe? Uma coisa... A gente foi fazendo uma coisa... É muito legal, cara. É muito... Foi uma experiência de falar com bonecos. E aí o Zé Luiz também, que faz stand-up. O Zé Luiz, maravilhoso. Ele também... Aí já me conhecia. Ele começou a fazer as piadas com o nome. Então todo começo de programa, o narrador erra meu nome. E aí eu corrijo e começo o programa. E aí foram o quê? Mais de, sei lá, quase 300 programas. Imagina, tem 300 apelidos. Que louco, cara. E foi legal demais. Porque a estética é linda do Tá Certo. Mas daí... Guardi, você não tá manipulando nenhum boneco. Não, nenhum. Só apresentador. E aí? Mas não dá uma vontade ou não? Cara, dá uma... Na realidade, uma... Um prazer ver aquela galera trabalhando, cara. Porque aquele... Se eu falo de manipulação aqui... São quantos bonequeiros ali? São, acho que, 12. 12 bonequeiros. É. Uma galera que você falou que veio de... Cocoricó, Vila Sésamo, TV Colosso. TV Colosso, não. Ah, vários programas. Vários, vários programas diferentes. E eles são muito bons, cara. Os caras que fazem só isso. E que tem uma qualidade de manipulação, de personagem, de personalidade, de tudo que é incrível, assim. O negócio... Então eu me envolvia. E aí eu já falava com o boneco. Aí casou, né? Porque eu acredito nos bonecos. E ali eu acredito mais ainda. Porque não sou eu manipulando. E são os caras maravilhosos que, quando o cara sai, você fala, quem é esse cara? Eu só sei quem é o boneco. Sabe? Porque é um negócio tão mágico. É tão lúdico. É tão forte. É verdadeiro, né? Tem vida, né, cara? É muito legal, cara. Mas aí, pensando enquanto profissional, não dá uma frustração em algum momento de você não poder levar seu boneco? Ou você se coloca no lugar e fala assim, não, eu sou apresentador, não tem nada a ver o antenor, o Plínio, o Panito, nada. É, porque são mundos diferentes. Totalmente diferentes, assim. Embora sejam bonecos. Me dá até um prazer, assim. Porque nem sempre tudo que é boneco eu preciso carregar os meus, sabe? E aí a gente foi, cara, desafiado por esse mundo de boneco novo e ver esses caras fazendo, cara. Fazer, todos eles. Porque eu começo a citar um, outro, outro e fica faltando um, outro, outro. Mas assim, eles são incríveis, incríveis. Tem a Dona Zilda, por exemplo, que é uma velhinha rabugenta. É maravilhosa. E aí ninguém sabia que era um homem que faz, inclusive. Uma dúvida. O próprio manipulador é ele que põe a voz? Ele que põe a voz, sim. Ele põe a voz. E ele faz a voz e a manipulação. Ele é responsável pela personagem completa. Tem o Tosco, que é o meu assistente, que são dois manipuladores ao mesmo tempo. Então eles têm que ter um, só faz um braço. Que é o gigantão, que tem uma pelagem diferente. Exatamente. Ele é gigante. Ele lembra o Mal do Custador Rá-Tim-Bum. Exato. É da mesma linhagem do Mal. Aliás, gravamos no mesmo estúdio. Então tem muita força ali. Tem muita loucura. Você fala, cara, você tem que parar para pensar. Então é um presentaço, presentaço mesmo. E onde esteve ali Márcio Ribeiro também. O que o Custador Rá-Tim-Bum no Fantoche foi algo absurdo. Tinha Celeste, tinha o Corvo da Morgana. Tinha o Mal, tinha as botas, né, cara? As botas. E o Fernando Gomes é um desses... Não está comigo, não está certo, mas é o que faz o Júlio. O Júlio. E aí faz também... Cara, que presente, cara. Então foi assim, foi maravilhoso. E além disso, além da gente brincar e tudo, ainda deu um retorno de audiência para a emissora de uma forma que nem a emissora esperava e nem nós, sendo muito sincero. A gente fez com muito prazer, isso sim. Mas que fosse rolar de uma forma tão legal e que desse uma audiência tão legal também, a gente não esperava. E adulto assiste, né? Adulto assiste, 60% do público é adulto. Olha que louco. A gente vê boneco, ah, é pra criança. Não necessariamente. Mas isso você vê no show do stand-up, né? O adulto não vê assistir boneco, então ele acredita, né? É, não. E também tem o lance da criança interior, por mais clichê que possa parecer, ela faz muito sentido, cara. A gente deixar se levar pela ilusão de que aquilo está... Que nem aqui, né? A gente estava vendo o Antenor falar, espero, né? Que vocês estavam... Mas assim, quando a gente vai, as pessoas gostam de serem levadas por isso, sabe? Então, quando você assiste um, sei lá, o Augusto Bonequeiro, Muppets, ou essa galera, você fica apaixonado pelo trabalho e fica olhando enquanto você vê, cara, calma aí, era o cara, não era? O próprio Jeff Dunham, a gente fala dele, mas fala mais dos personagens dele. Ele falou, quanto mais falarem dos meus personagens do que de mim, é porque o trabalho está funcionando. Tem um que eu lembro de ver no YouTube, que eram os bonecos dentro do ônibus, que era um humor meio ácido do Nordeste, eu não sei o nome... Patrulha. Será que é Patrulha? Garras da Patrulha. Não sei. Mas Garras da Patrulha. Será que é esse? Não sei. Que era um cara que fazia umas piadas bem... Pesada. Pesada. Era o mais velho e, cara, e ele tinha um humor bem... Cara, ele bombou nisso, cara. Esqueci o nome dele, cara. É, tem uma galera boa... Bonequeiro pesado, né, cara? É, tem os mamulengueiros também do Nordeste, que são incríveis, que tem a TV mamulengo do Andrei, São Quintela, mais o Omar, mais uma galera muito boa, o próprio... Eu estou num grupo de WhatsApp que tem 200 caras de mamulengo, cara. E aí eu fico pirando na arte deles, nessa valorização. Falo tanto da gringa, que eu realmente valorizo esse trabalho. É que o ventriloquismo, a gente vê muito fora o ventríloco, né, cara? É. O ventrilo. Aqui tem pouco. Eu falei, eu lembro de um que no Ratinho, um senhor que penteava o cabelinho do japonês, né? É que ele é demais. Ele é demais. Não, e ele tinha... Era o Tommy, né? Não, o bonequinho era o Tommy, mas era um Tommy customizado. Ele levava um apetinho de bater no saco e tal, ele fazia umas brincadeirinhas e tal. Era demais. Mas aquilo, acho que é meio arte de rua, que é muito boa também. No Chaves, o boneco sinforoso, cara. Sinforoso é maravilhoso. Cara... Você sabe a história do Kiko, cara? Não. O Kiko entrou no Chaves fazendo um número tipo do sinforoso. É mesmo? O Kiko era amigo do Girafales, do Girafales. O Girafales conhecia ele e tal. E aí, numa festa que estava o Chespirito, ele falou, ó, vou mostrar. E aí o Kiko sentou no colo, fez o papel de um boneco e o Chaves gostou dele e chamou para o... Para o personagem. Para fazer o problema com ele. Olha. Que legal, cara. Vendo? Os bonecos são mais... Cara, é mágico, né, Warner? É mágico, é mágico. É mágico, cara. Hoje, quando eu te pergunto assim, qual a sua profissão? Eu não sei que ser apresentador, ator, tal, tal, roteirista, tradutor, tal, mas ser ventríloco é um... É, ventríloco. Eu falo... Eu não sei o que eu falo. Depende, né, cara? Mas eu falo ventríloco mesmo. E ator, né? Sei lá, ator eu fiz algumas coisas também, né? Tenho feito... Mas eu gosto muito de ser ventríloco, cara. Estou pirando na peça nova do Boneco Média agora, pós-pandemia. Aliás, já estou convidando. Boneco Média, vamos trazer para Bragança Paulista. A gente já fez o merchan do Derico, o Derico já vai vir. Eu fiquei sabendo, o Derico vai vir agora. Vamos trazer o Boneco Média para Bragança também. Vamos fazer acontecer aqui. Seria incrível. Que demais, cara. E é um espetáculo para adulto, para a família, o que é? Para a família, para toda a família. Para toda a família, nessa pegada, né? Humor. Uma hora... Uma hora. Para chorar de rir. Para gostar. Gostar. Eu espero. Eu espero. Vários bonecos. Vários bonecos, muita história, mas muito bem amarrada, assim. Sempre... A gente tem feito bastante, cara. Nós fizemos o Brasil inteiro, né? Fizemos já... Começamos em Manaus, com apoio, né? Patrocínio da Cacau Show. A gente fez, cara. Fizemos Manaus, fizemos Nordeste, fizemos Centro-Oeste, fizemos Sul, fizemos Sudeste, fizemos tudo, cara. Que gostoso, cara. Que delícia isso, cara. Foi... E ter lugares, assim, lotados, assim. E lugares, assim, mais vazios. A gente foi aprendendo, né? Aquilo que a gente estava falando. É uma coisa... A gente nunca sabe. Mas, assim, em geral... Sabe o que eu gosto muito do que o Steve Jobs falava, né? Que o público não sabe o que ele quer, do que ele gosta. E eu acho que a... Quando a gente apresenta uma coisa diferente e aí a galera curte, você fala assim... Aí eles falam, cara, eu nem sabia que eu gostava disso, mas já gosto. E a ventriloquia, eu acho que tem um pouco disso, sabe? E talvez muitas pessoas estão vendo hoje, ouvindo o podcast, talvez até fazia... Faria uma analogia de ventríloco, boneco e criança, né? Sim. E o quanto isso é mágico para adulto também. Porque se você vê que criança gosta de um fantoche, ventrilo, é óbvio que vai gostar, né? Acho que são poucas as crianças que não gostam, não se encantam. Agora o adulto se encantar com isso... Mas eu tenho feito muito evento corporativo, cara. Muito, mas muito mais do que eu imaginava. Fiz até em espanhol para a empresa gringa aqui na época da pandemia. Com boneco. Com boneco, cara. Tipo convenção de venda, Cipat, essas coisas. Convenção de venda, Cipat já tinha feito... Lançamento de produto, essas coisas. Lançamento de produto, essas coisas. Treinamento, lançamento de produto. Treinamento muito, cara. Muito, até mais do que eu imaginava. É porque é legal, porque dá para entender a capacidade do artista, o Arley, com todas as suas peripécias e capacidade técnica da vida a um boneco e a pessoa vê ali na hora, né? É, e aí, por exemplo, o Tenor, ele é um vendedor. A gente expõe uma situação que o vendedor não pode fazer numa venda. E aí ele faz, ó... Eu estou errado. Ou ele faz o experiente e me mostra como fazer. São vários... Cara, é infinito, né? A possibilidade de atuação com o boneco. Que gostoso o Arley. É muito louco. E o Arley como ator? Por onde você andou aí? Cara, eu gosto... Eu gosto da minha carreira de ator. Achei que era mais sério, mas assim... Eu fiz uma participação muito legal agora nessa série da Hebe e ter contrassenado com a Andréa Beltrão e ser dirigido pelo marido dela, né? Foi demais, cara. Foi uma experiência incrível. Mas assim, a série da Sony... Fiz a série do Danilo, que ela é politicamente incorreta. Fiz a outra série da Sony também, que é a Cabe Mais Um, que foi legal demais, junto com o Tio Suquita. Lembra dele? Lembro. Tio Suquita é demais. Ele é maravilhoso. E aí... Então eu tô sempre... Curto as metragens, vários. Publicidade pra cacete. Ah, publicidade, muita, cara. Publicidade foi o que eu mais fiz, eu acho. Por que dá uma sensação que a gente sempre vê você no comercial? É, então. Não dá pra você... Parece que toca. É legal quando você tá no shopping e o cara fala assim... E aí, cara? Ele não sabe o seu nome, não sabe nada, mas de onde eu te conheço? De algum lugar, sei lá. Alguma coisa que eu tenha feito. Que é muito comercial, né, cara? Muito, muito. Eu tinha a sensação que às vezes eu te via na semana em comerciais diferentes. Ah, aconteceu bastante isso. Bastante. Eu mesmo falava, cara, preciso parar um pouco, porque entrou o comercial, tem três comerciais comigo, quatro. Aí eu falava, caramba, mas foi uma época pré-sequecer. Pra quem é da arte e entende isso, muitas vezes, o ator no início de carreira, até depois, enfim, tal, a publicidade é um grande trampolim, tanto pra outros trabalhos, mas pra grana também, porque rola muito teste, né, cara? É muito importante, cara. É muito importante. É árduo, né? É ali que a gente ganha uma grana, porque, de outra forma, é muito difícil. É bastante, a não ser que, assim, apresentando um programa muito legal e tal, mas, assim, é... Até pra galera saber, né, Warly, às vezes as pessoas acham assim, ah, você tá agenciado, e tal, olha, eu vou fazer o comercial dessa caneca, eu vou chamar o Warly. Não é assim, né, cara? O cara faz teste todo, todo, todo dia, seis meses seguidos, aí surge um primeiro comercial, não é isso? É, hoje em dia, cara, graças a Deus, tá diferente. E é isso que eu posso falar. A própria Tectoy me chamou direto. Que legal, cara. Não foi teste. Então, assim, algumas coisas mudaram, e isso também, eu acho que porque você vai galgando, as pessoas vão confiando. Mas isso não é porque você já tá mais maduro no mercado? Talvez, talvez, talvez. E aí, algumas marcas fizeram assim, ah, queremos você, queremos você. Então, eu fico feliz, assim. Qual foi o mais bizarro que você fez assim? Cara, bizarro, era um que eu, era um de, de, como fala, negócio de matar mosquito? E aí, eu tava de cueca, e ficava fingindo, tá bom, tendo mosquito, e aí, não tinha nenhum mosquito, só que eles não queriam que fosse caricato. Então, eu fico, é bizarro, bizarro. Então, tem umas coisas de publicidade que você não entende também, que você fala, cara, como assim? Mas assim, em geral, foram filmes muito legais, assim, não só o da Brahma lá na Europa pra 30 países, que foi, esse foi muito legal com o Ronaldo, mas a, mas o da Free Boy foi muito legal, dos bonequinhos, Luan Santana, foi com o Luan Santana, Vitor e Léo e o, e o Arley Santana. O Arthur Santana. É, o Vitor e Léo, Luan Santana, Zezé de Camargo no Oceano, e o Vitor e Léo. E aí, foi engraçado demais, a gente, a gente tirava a sarro, acho que, quatro ou cinco filmes, só de Free Boy. E aí, mas assim, vários, né? Aconteceu uma vez, de eu estar fazendo um, da Vivo, e aí, o cara chegar e falar assim, cara, ó, eu tenho uma referência, queria que você fizesse mais ou menos assim, tá? Você tem direção, vai lá, ah, tá aqui. Aí, a referência era um comercial meu, antigo. Eu falei, você quer que eu faça aí eu mesmo? Aí o cara, caraca, velho, pô, foi lá, olha que viagem, pra você ter uma ideia. Eu falei, acho que eu tô fazendo muito comercial. Nesse nível, nesse nível, nesse nível. Era um, gritando gol e tal, e aí era pra Vivo de novo, só que era um comercial da Vivo que eu fiz, depois de cinco, seis anos depois, eu fiz de novo. E aí, os caras falaram. E o Arley, agora, como carreira, como profissional, como viver de arte no país hoje, cara? Seja como comediante stand-up, como ventríloco, como ator. Apresentador, eu já entendo que é uma empresa privada que tá te contratando e você vai gravar um projeto específico. Mas dentro desse meio, da sazonalidade, pandemia e tal, como foi pra você esse período, cara? Cara, difícil. Difícil demais, Teve um momento, foi, cara, e aí? A minha sorte, se eu posso dizer isso, foi a fazer eventos corporativos online, porque aí eu acabei apresentando alguns eventos e aí, como MC, mestre cerimônio, você recebe um bom cachê e aí isso me segurou bem. Então, eu peguei alguns eventos, foi o que me deixou mais tranquilo. Mas eu acho que a questão da pandemia em si mexeu muito com a gente, cara? Com o negócio, falei, cara, quem que vai morrer, todo mundo vai, é um negócio muito maluco, né? Assim, então, a insegurança, o que vai ser no dia seguinte, mas a inconsistência da carreira do ator é muito grande, né? Você pode bombar numa novela hoje, não garante que você vai fazer a próxima, não garante que você vai fazer, sei lá, então você tem que aproveitar, é uma coisa muito do momento, você tem que aproveitar aquilo pra conseguir fazer. E eu já percebi, assim, o que você fez no passado, maravilhoso, parabéns, mas isso não te garante nada hoje. E esse mindset, né? Que é o que a gente tem que ter, falar assim, não, calma, eu quero, por isso que eu tenho que estar sempre me atualizando, pensando no futuro, pensando em fazer, e claro, no presente também, você esquece o presente, porque a gente fica só lá também, a gente viaja e não chega, né? E o Arley, a gente vai conversando isso no carro hoje, que a gente compartilhou disso, e muitas vezes as pessoas enxergarem que um marmanjo brincando de boneco, né? Não é trabalho, né? Não é isso? Às vezes assim, até pessoas próximas, né? Eu faço um palhaço, eu faço uma brincadeira, eu faço um teatro, com quase 40 anos nas costas, pô, já passou dessa fase, vamos parar de brincar, vamos trabalhar sério. Cara, como que você lida com isso, cara? Cara, eu acho que o pior problema é esse, assim, na realidade, eu acho que o lance de a gente... Você já foi julgado por isso? Muito, sou e sempre serei, não importa também, mas assim, o que acontece é que a gente vai perdendo a criança, né? Porque a criança, ela é criativa, né? Ah, ela pega um pedaço de, sei lá, uma caixa de fósforo, e fala, ah, isso é uma nave espacial, e ela acredita naquilo. Depois a gente vai perdendo isso, vai tendo a vergonha, vai tendo a pensar no que os outros vão dizer, vão pensar no sei o quê, e eu acho muito legal, genuíno, que é o do palhaço, que é aquela coisa de você conseguir, ser ridículo, sem medo, do ser reencontrado, não ter medo do que você vai fazer, e acreditar, e fazer, cara, é legal, essa caixinha é uma nave espacial, ah, ela é, então vamos entrar nela, e vamos que vamos, vamos no sim, né? Vamos no jogo. O Derico fala isso, o Derico falava isso. Não, e o Marcio Ballas. O Marcio Ballas também. Então, é uma coisa do acreditar, é se jogar, e fazer cada vez mais, e eu acho que isso tem a ver também com se você ser uma pessoa mais feliz, mais contente, mais realizada, e ficar se preocupando, eu acho que muito, muito do que a gente não faz, a gente se preocupa pelo que os outros vão falar, o que que eles vão dizer, vão te julgar, e se a gente se guiar por isso, cara, a gente não sai do lugar. Mas não é triste, cara? Fazer humor no Brasil hoje está chato pra cacete, concorda? É difícil. É difícil. Nada pode. Nada pode. Então hoje, hoje eu não sei, eu não vivo de humor, mas vendo colegas seus, vendo você, enfim, tal, hoje você escrever um texto, é de uma preocupação absurda de todos os lados, porque você toma tiro de todos os lados. É. Se eu falar isso, eu vou magoar essa pessoa, essa pessoa, ela paga pra ver o show, mas ela se sente ofendida, e ela quer mover uma ação, alguma coisa contra você. Como é lidar com humor no dia de hoje, como era no passado, cara? Era difícil. Antes era mais... Se você quiser hoje, não ia rolar tão 100% não, cara. Olha que engraçado, não, né? Não ia, cara. E faz pouco tempo, entre aspas, né? Sim, mas hoje já não ia rolar tanto. O próprio Pânico, enfim, outras ferramentas não iam. Então, aí eu acho que é uma coisa de posicionamento, né? Como você se sente como artista, ou como... Aliás, artista, se você falar que você é artista por trabalhar com humor, também às vezes falam que você não é, mas tudo bem. Mas a... É difícil, cara. É sempre difícil. Eu ainda acho que quando alguém reclama, ela pode ser que ela tenha alguma razão. O que eu quero dizer com isso? Não quero ser contraditório, mas se a pessoa critica, você tenta entender o que é de útil naquela crítica e trazer pra você. Qual é a dor que ela tem também? É. E aí, de repente, ah, isso eu posso não fazer. Que nem, por exemplo, aquele cara que jogou a coxinha no antenor, de repente, se eu tivesse falado de uma outra forma, ele não teria feito isso. Mas assim, não sei, tô dizendo, são coisas pra se refletir e pra evoluir, mas eu acho que se a gente se... se a gente se... fica parando pra pensar só nisso, não é como não ofender, mas você não faz. Você tem que fazer porque... Que nem eu pus um vídeo de um cara que ele era gordinho e o parapente dele não subia. A lancha tentava e o cara não subia. E aí, uma mulher escreveu, pô, você não tem... Pra ir ver, pensa que você é magrinho, sabe? Falei, olha, não foi nem isso que eu pensei, eu achei engraçado só, só achei engraçado. E aí, você achar engraçado, hoje é tão chato, não é? Eu tava falando com uma galera que trabalhava com recriação em hotel, falou, cara, na década de 90, a gente fazia umas coisas em hotel que era legal pra cacete, a gente entrava de peruca, entrava de barco, fazia paródia de filme, fazia paródia de música, brincava com outro, com isso aqui na piscina. Hoje você não pode fazer mais nada disso, cara. Travou, então você entra hoje num hotel, você não pode fazer uma recriação, você vai num show sem ter que tomar cuidado, lógico, né? Você pega alguns caras, tão cagando pra isso, né, cara? Sim. Você pega uns caras, o próprio Matheus Ceará, o Léo Lins, o Di Lopes, a galera fala, eu quero fazer meu texto e vou fazer. Se você quer ir lá, o Di, acho que é um dos humores mais ácidos do país hoje. Acho que o Di é absurdo. Se bobear, é mais que o Léo. Mais que o Léo. Agora, o Matheus também, cara. Mas o Matheus, eu não sei se é ácido ou é forte. É, é, falando isso, o Matheus podia vir aqui, né? É, podia, podia, podia. O Matheus Ceará, lindão, às vezes ele assiste minhas lives, ele tá, comenta lá, beijo. Beijo. Venha no Mapaquete. Muita comédia comigo, viu, querido? Obrigado. Tá do lado aqui em Campinas. Venha. Mas a, mas é, isso rola, cara, é chato mesmo. Você tem que, o Ari Toledo, vamos pensar, Ari Toledo, cara, você sabe que no show dele, cara, era pesado, o próprio Chico Anísio, né? Era pesado. Sim. E hoje você fala, puta, não pode. Hoje não, hoje, é. E tem a questão, tem os dois lados, né? De conseguir evoluir dentro desse novo formato, pra ser mais aceito, ou você vai na tua e faz o Márcio Ribeiro, por exemplo, que era maravilhoso, que era um cara pesadaço e não tava nem aí. Matheus Ceará, eu tava fazendo um show com ele uma vez e ele chavecou, falou, cara, isso pra mim me chocou e eu falei pra ele depois, ele tava falando com a mãe, com a filha, e falou, nossa, não sei qual das duas, vamos nós três juntos? Caralho. E aí eu falei, cara, isso aqui eu fiz... Então é um limite que é o dele, e não é o meu. Não é o seu. E aí eu respeito, tudo bem, é uma piada dele. Mas assim, é punk, né? E aí eu... Mas eu acho que é muito de cada um mesmo, cara, como vai, vai na tua e faz, mas é difícil, é difícil. Mas depende muito como você lida. Você já conhece a ajusta com o seu texto em show? Ah, já. Mas o meu texto é sempre um pouco mais light, assim, ele é... Leve. É mais leve, Mas o seu punch é bom? Nesse momento, assim, aí quando tem que dar o punch, tem que dar. Tem que dar. Tem que dar. entrega e dane-se. Sim, sim. Não, mas já aconteceu, já sai a ajusta sempre. E texto ruim? É 90% do tempo. Não entropiada. Cara, mas assim, não, eu tô falando, mas eu acho que eu não posso reclamar, cara, ou a galera é muito hipócrita e ri bastante. É que você é um cara gostoso de conversar, né, cara? Mas talvez seja aí, o Gus Fernandes fala isso. Ele falou, Arley, qualquer coisa você falar, a galera vai entender. Mas eu acho que, assim, já rolou, por exemplo, nos Estados Unidos, num show, teve um texto que eu fiz uma vez, cara, que eu tinha certeza que ia ser engraçado e a galera não riu. Aí eu tive que recuperar ali e depois eles foram entrando e aí era uma outra cultura, uma outra língua, uma outra pegada. Mesmo assim, valeu a experiência e você fala, não, forget it. Now the show begins, sabe? E começar, e aí com o Plínio e depois tudo rolou. Mas, assim, é difícil, cara. É difícil você estar... E às vezes, no mesmo dia, duas sessões, na primeira sessão de um jeito, na segunda e de outro. É muito louco isso. No Rio de Janeiro, como eu falei, a galera ri muito de uma coisa e que em São Paulo, não. E shows em público, cara? Ah, cara, fiz um aqui perto, em Campina, segunda sessão. Foi maravilhoso. Foi a primeira sessão lotadaça e a segunda, a gente não divulgou bem, também abriu meio na última hora, tinha uma mesa. Mas foi, cara, foi demais. Eu falei assim, gente, eu tô cansado porque eu fiz o primeiro show, não tô nem aí. Vocês topam fazer, porque eles falam, ah, vocês querem desmarcar? Eu falei, não tinha vindo gente de outra cidade. Eu falei, não, cara, vamos aí. Foi uma delícia, foi um dos melhores shows da minha vida, cara. Rolou? Rolou demais, a galera riu e ela sabia que aquele show era pra eles. Foi VIP total? VIP total. Teve uma hora que eu sentei na mesa e comecei a conversar com eles, voltei pro palco, foi demais. Que rascada de show você já caiu, você falou, caraca, o contratante me colocou num lugar, eu falei, cara, sem estrutura ou... Cara, uma vez numa pizzaria, putz, foi legal em Mogi das Cruzes. Pô, vai ser legal demais, isso aqui, cara, tamo lá, pá, é... O microfone não chegava, o som não chegava no fim do salão. e aí a galera da metade pra trás começou a conversar porque não tava me ouvindo, aí eu comecei a gritar e aí foi, aí ficou, aí foi horrível, 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 horrível. E aí quem sai, e aí é um problema técnico, né, e aí quem sai como show ruim é o seu, né, porque daí tem a galera falando, isso aqui, então por isso às vezes o cara é chato, ele fala, não, tem que ter som bonitinho, bem feito, isso é muito importante, cara. Que delícia. Projetos novos aí, projetos novos? Projetos novos, sim, senhor, cara, tem um projeto novo. Bonecos novos, hoje tem tudo de novos, novidades, novidades. Novidades, cara. Ó, eu tenho que te falar uma coisa que é uma... Cara, eu falei de presente, 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 o que é maior que presente? É uma dádiva, não sei, cara, não sei explicar, é uma... O Tá Certo é um presentão, mas esse projeto novo, cara, semana que vem a gente tá aqui. Esse projeto novo, cara, é com o... Cara, qual que é a... Assim, vamos lá, vamos lá. Talk show no Brasil. Por que que existe esses caras fazendo entrevista hoje, né? É. Por quê? Quem influenciou esses caras? Um tal de Jô Soares. Não dá pra negar a importância de Jô, cara. O peso, sem trocadilho, do Jô, cara. Porque, assim, é um cara maravilhoso. Eu adoro o Danilo, adoro os caras que estão aí, o Porchat mesmo, que tava com o talk show dele. Mas agora, cara, pintou um projeto de que eu tenha o meu talk show com a direção de ninguém mais, ninguém menos, senhoras e senhores, de Willen Van Verhoort, cara. Willen, dirigiu o Jô. Não precisa falar mais nada, cara. Mais nada. Além do cara maravilhoso que ele é, do cara talentoso que ele é, do cara inteligente que ele é, do cara experiente que ele é. Então, ter sido convidado pela Hogarth, que é uma empresa inglesa que tem aqui no Brasil, é uma multinacional, que é do grupo WPP, pra encabeçar esse projeto e ser o host, ser o apresentador desse projeto, cara, eu não tenho o que falar, cara. Então, assim, é direção do Willen, apresentação minha e produção da Hogarth. Então, a Hogarth com a ideia de que seja internacional já o negócio. Então, assim, eu tô... E aí vem o idioma de novo, como... Tem a questão do idioma, tem a questão de também a gente colocar bonecos nesse talk show, que não sou eu manipulando também. Então, assim, é uma coisa muito louca que eu tô te falando, quase em primeira mão, a gente quase não falou disso. E a gente tá com esse projeto, tá conversando com patrocinadores, estamos conversando com TVs abertas, estamos conversando com streamings e a gente tá decidindo pra que lado a gente vai, mas vai rolar em breve, cara. O Willen é fantástico, né, cara? O Willen é maravilhoso e o Willen tem uma coisa que ele... Ah, ele vem aqui, cara, vou falar com ele. Ó, Willen! Ó, eu vou falar com o Willen, ó, eu vou falar algo do Willen, cara, como público, de verdade. Eu te falei isso no carro hoje, que é algo que me encantou muito. Falei com o Derico semana passada disso também. Eu sou um apaixonado por TV, né? Sempre gostei muito e eu fui em várias gravações do programa do Jô, né? E eu me recordo muito, cara, de sentar na plateia lá pra assistir e não era com escola, eu ligava. Pô, deixa eu ir, cara, eu queria muito assistir e tal. Eu era o chato que queria ir lá assistir e tal, quietinho e tal. Eu lembro do Willen, cara, fazer um aquecimento com a plateia. É, então, ele se envolve. Cara, e aí você olha aquele cara sério como diretor do Jô. Galera, ah, não sei o que, tá, 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 vou manter o riso. Se quiser aplaudir, se quiser rir, lá, 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 se divirta, lá, 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 lá. Cara, era demais aquilo, né? Então, ele fazia uma preparação como diretor que nos deixava num conforto porque, assim, eu me recordo disso, assim, você tem medo, né, cara? Cara, programa do Jô, né? Acho que se der vontade de ir no banheiro, eu não vou. Eu vou ficar sentado aqui, não vou falar. E o cara criava uma atmosfera pra receber o Jô, que era fantástico, né? Então, a energia conspirava a favor do cara ali, né, cara? Ele tem esse dom, né, cara? É assim, você não imagina... O problema é que, cara, a nossa reunião presencial, a gente tava lá falando, decidindo um monte de coisa, pá, ó, gente, parece que tá rolando mesmo a pandemia, acho que ninguém vai poder sair de casa. Foi assim. E aí a gente esperou a pandemia toda ainda rolando e tal, e agora a gente... Tá encorpando de novo. Agora sai. Vai sair, cara. Vai ser maravilhoso, cara. Que delícia, cara. Uma experiência muito legal, assim. Ah, é o cara, né, cara? É o cara. Olha aí, Brasil, NapaCast, podcast em primeira mão, em breve, em breve, olha só. Nós vamos ver esse rostinho lindo num talk show maravilhoso, dirigido pelo Willen, diretor do Jô, um cara maravilhoso. E o cara tá aqui. E o Willen, cara, ter gostado desse projeto, ter... Abraçado. Abraçado. É um cara envolvido, é um cara muito... Que tá sempre pensando, repensando, a gente se fala. Então, assim, é estimulante estar com uma pessoa assim, né, cara? Com um cara com o nome do Willen. É outra energia, né, cara? É um cara... Puxa, não preciso nem falar, ali é referência, né? Uma das referências mundiais, se a gente pensar até de talk show, é um cara que esteve lá por 28 anos com o Jô. Um Jô, um cara... Imagina a minha responsa, cara. Tô até comendo mais e bebendo mais pra ver se eu tenho mais peso ainda, cara. Eu ouvi a entrevista dele, o bate-papo dele no podcast do Derico, cara, de uma... Delicadeza, né? É engraçado que é uma mistura de simplicidade com uma capacidade técnica absurda sem parecer ser arrogante. É, exato. Eu não sei qual é a leitura que tem dele, eu não conheço pessoalmente, mas é uma sensação assim, o cara é um monstro, tecnicamente, o cara é absurdo. Muito exigente artisticamente, assim. Ele é um cara que sabe o que ele quer. Cara, eu tive... A gente fez o teaser e algumas coisas pro programa. E eu falo pra você, cara, o prazer de ter sido dirigido por ele por alguns minutos já me deu um... Sabe, você fala... Cara, que demais. Ele sabe, né, cara? É muito legal isso na profissão, né? Quando a pessoa tem a capacidade técnica, mas, acima de tudo, ela tem... Talvez o feeling ali diferente e, acima de tudo, o tesão, o prazer em executar aquilo muda tudo de figura, né? Porque eu não sou um diretor técnico. Eu sou um cara que quero fazer acontecer porque o resultado final é o público absorvendo, assistindo, curtindo, compartilhando, enfim, o que for. E ele tem uma pegada moderna nesse sentido, né, cara? E é legal porque ele é um cara... Moderno, é o que você falou. É um cara que tá muito antenado com o que tá rolando no mundo. Aliás, ele até falou, olha, você assista os Masterclass, essas cursos online do Steve Martin, não sei o quê. E, sabe, é um cara que você percebe que ele tá sempre... Eu falei, caramba, eu ouvi. Falei, caramba, isso é legal. Porque ele ia falar pra você, não esquece de ouvir o NapaCast. Também. Acho que não chegou nele, hein? Não, mas vai chegar, vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Fernando falou que sim. Vai chegar. Fernando falou que sim. Fernando falou que sim. Fernando falou que sim. Vai chegar. Tá chegando já? Ótimo. E eu não sei nem se ele não tá assistindo a gente, que de repente ele pode estar assistindo a gente. Que legal, cara. Se não, eu vou mandar pra ele. Que show, cara. E aí, assim, é um negócio maluco, cara. E aí, de novo, vem aquele papo do pé no chão, cara. Porque se não, a gente não tem o pé no chão. Você começa a pirar. Cara, você é o novo jogo. Você... Cara, calma. Nada. Espera. Nada. Nada. Faz arroz com feijão. Vamos fazendo. Mas é um prazer imenso estar numa empresa como a Hogarth, que é uma produtora incrível e super moderna e tá em mais de 70 países, dirigido pelo Willen, com bonecos. Não tem como eu não estar muito feliz, cara. E muito esperançoso e muito confiante nesse projeto. Mas você acha que a maturidade hoje ajuda, cara? Ah, com certeza. Com certeza. Acho que sim. Hoje é um ar de diferente, né, cara? Eu acho, né? Eu sempre fui meio pé no chão pras coisas, sabe? Eu nunca fui muito de... de me empolgar muito. Embora eu seja empolgado, naturalmente. É muito louco isso. Mas eu sempre acho que do teatro, né? Que a gente apanha bastante e fala assim, calma, cara. Vamos ver se vai rolar mesmo. Mas também não descrendo. Não descrendo o que fala? Rafa. É. Ele falou. Não desacreditando. Júlio de ação. Não desacreditando, né? Mas assim... Mas com o pé no chão e falando, vamos embora. Agora eu me sinto muito mais maduro pra segurar um programa, pra pegar um programa, pra entrevistar sei lá quem, cara. Entrevistei... Outro dia entrevistei o Terry Crews, né? O cara que é maravilhoso, cara. Esse cara... Terry Crews, pra quem não sabe, é o... Terry Crews, né, cara? Esqueci o nome do... É o pai do Chris. É o pai do Chris. É o... Cara, ele fez um milhão. Ele fez as branquelas, fez... Cara, é o cara incrível. Na minha cabeça veio... Way and Brother... Não é ele que trabalha no... No American... No Talent. É, agora é. Na American Talent. E o desodorante. É, sim. Como chama o desodorante? Hã? Old Spice. Você usa Old Spice? Por isso que eu percebo da sua força. É mesmo? Olha, você não percebeu? Olha, que lindo que ele é. Então, e aí entrevistei ele, cara. É um cara maravilhoso, simples. Você entrevistou por... Não, não, ao vivo. Mas por qual meio? RedeTV. RedeTV. Por que o silêncio, cara? RedeTV é legal, cara. Esse papo tá um espanto. Você fala, cara, entrevistei o Terry Crews. Onde? RedeTV, cara. Legal. E aí teve o programa dos 20 anos melhores da RedeTV e passou essa matéria. Aí sim, chupa. Aí, legal. Mas assim, foi a Terry Crews. Então, assim, aí a gente aprende. A gente fala, cara, encontra Tony Ramos, que é um cara que tá bombando, assim, na vida. Eu tô dizendo, não tá agora. Bom, você sabe, entendeu? E é um cara simples. Então, assim, você encontra essa galera, você fala assim, eu não posso deixar subir na cabeça nada, cara. Nada. Mas nada. Eu não tenho nem esse direito. Mas isso é seu, né, cara? É. Eu falo isso como seu público hoje, né, cara? Te vendo hoje. Nos conhecemos hoje pessoalmente. Eu sei que você veio forçado aqui em função de um vínculo familiar. Não é? Não é? Eu tenho certeza que o discurso pelo WhatsApp, semana passada, e hoje vai ser assim, filha da mãe. Por que você foi arrumar um namorado em Bragança? Não é? Tem que falar disso, né? Por que foi arrumar um namorado em Bragança? Porque a filha do Arley namora o Lucas. Que, por sinal, é irmão da Michelle. Que, por sinal, é casada com o Rafael Mazzucchelli Mala. Que, por sinal, é muito meu amigo. Aí o Rafael Mazzucchelli faz o seguinte, tem que entregar o jogo, porque, né, o Arley tá forçado aqui hoje. A gente tem que entregar pra deixar claro. Né? Tá bem forçado. O Rafael fala assim, Edu, você não sabe nenhuma coisa? Eu falei, o que, Rafa? Cara, o sogro do meu cunhado é um cara fantástico que tá fazendo podcast. É o Arley. Eu falei, cara, eu sei porque ele quis trazer, eu e o Renan, ele, na TV do Dudu, mas a gente nunca conseguiu ter acesso. Inclusive, vai ficar o convite agora. Ah, isso aí. Precisamos trazer os bonecos na TV do Dudu. Sim. Eu falei, Rafa, eu quero o Arley, tal dia, me ajuda. Vou tentado. E eu falei, e aí? Cara, ele não respondeu ainda. Falei, puta merda. Deve tá puto com você. E aí, e aí, e aí, respondeu e aqui está. Olha isso. Ah, lógico, o maior prazer do mundo. Num podcast hoje, né, Luísa? Hoje, ainda sem muita notariedade em volume, mas como diz o meu amigo Zé Armando Vanucci, nós somos famosos pras pessoas que estão assistindo a nossa live hoje. Exatamente. Não importa se são 50 milhões ou 50 pessoas, o importante... O Vanucci é o Vanucci que eu tô pensando? O Zé Armando Vanucci. Maravilhoso. Sensacional. Sou seu fã, Vanucci. Olha isso, olha isso. Mas você falou uma coisa agora, o Arley, que é algo que bate muito comigo. É, você é um cara de teatro, um cara caricato, um cara articulado, com caras e bocas, né? Toda hora você fala, gesticula e dá pra ver isso. Cara, e pra vídeo isso, a galera não tem um preconceito absurdo com isso, cara? Tem. Mas é que tá, cara. Eu fiz um... Que um... Eu fiz muito cinema, né? Muito... E lá eu tenho que me segurar e fazer uma coisa diferente. Contida. E esse é o desafio maravilhoso da carreira do ator, cara. É isso. Isso é muito louco. Porque tem que ser menos, né, cara? Menos é mais. É, então. Menos é mais. Teatro é, uau! É, exatamente. Teatro é pra dar o seu show no palco. Agora não. Não mexe muito a boca. Não mexe muito isso, ok. Mas eu gosto de atuar assim, cara. É mesmo? E se você analisar, por exemplo, os reels que eu tenho postado no negócio, se você pegar outros caras fazendo o mesmo tipo de vídeo, o cara tá assim... E eu... É, eu gosto disso, né? De uma pegada que ainda é caricata, mas... Mas é um contraponto. É um contraponto. Eu gosto muito. É o que mais me atrai como atuação. E acabei fazendo filme de naturalismo, inclusive, né? É assim, bem... Ah, não foi pelado? É... Não, não. Pelado eu fiz um, cara. É mesmo? Nossa, cara. Regina Cazé em 73? Não, foi com o... Cara... É um cara famoso. Foi com o cara... Brasileirinhas, não. Mas eu... Cara, não é pelado, pelado. Foi bizarro, velho. Mas foi legal. Experiência sempre. Mas assim, o... Não, eu elenco o Fera. Não tô falando do negócio, mas tô falando assim... Nem Mato Grosso tava... Mas era... Calma. Cara... Calma. É... O que mais? O que mais tava? Foi demais. Foi legal. Foi legal. E aí, eu não sabia, eu não tinha lido. Eu tenho uma coisa de não ler muito o roteiro pra não ficar muito fossilizado, saco? Ah, entendi. Essa pegada é mais... Não quer dizer que você não é estudioso. Não, eu sou estudioso. Você é estudioso. Mas assim, às vezes eu... Ou eu mergulho demais no roteiro, ou eu deixo ele rolar. E como era um filme que o diretor tinha falado que era mais light na questão de texto, então eu falei, ah, deixa rolar. Mas... Como é que o nome do ator que fez... Luiz Carlos Prestes? O... Cara, Famosão aí. Famosão. Bom. Você ficou pelado com ele, na boa. Não, eu fiz... A cena era a seguinte... Ó, Warley, você vai... A primeira cena que eu gravei, mas não era a primeira cena minha do filme. Eu estou no filme todo. Mas é... Ele, ó, você vai, pega essa... Ai, prostituta aqui, bate nela, coloca dinheiro na boca dela. E aí você faz... Aí entra... Eu falei assim... Oi? É isso, cara. Cinema brasileiro. Cara, eu não tinha noção do que era, do que ia rolar, mas foi uma experiência interessante. Rolou. Foi bom. Foi legal. Foi... Mais uma entrega que eu acho que, cara, a gente precisa registrar nesse podcast, não foi registrado nenhum. Nós temos mais duas novidades, não sei se você sabia. Temos o boneco. Sim. O boneco. O boneco. Que não tem texto ainda, hein, mas eu vou mostrar ele. Então vamos pro boneco primeiro. Vamos, vamos, vamos. Primeira mão. Novidade. Já tem nome? Tem nome? Cara, por enquanto é o Loro Mané. Loro Mané. Olha, que lindo, cara. Que lindo. Você colocou voz já? Não. Caralho. Não. Tô fazendo agora. Uau, cara. Agora. Que lindo, cara. São seus olhos. Uau, cara. Ainda tô pirando, mas eu quero pôr ele no show, cara. Não sei por quê. Eu quero pôr ele no show. Nossa, cara, olha isso. Bizarro. Não sei. Isso é educação, cara. Você não viu nada. Caralho. Você não viu nada. Você tá copiando o Tenor, cara. É claro. Zé, Zé. Cala a boca. Mas a... O Plínio você copia também? Não. Nossa, você gosta do Plínio ou não? Não. Não? Você prefere nerd, velho ou a Marta? Nenhum dos três. Nossa, cara, que rancoroso, cara. Ele é, ele é. Cara, você me lembra um mal, cara. É, eu sou o Evil. O quê? Evil. 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 Nossa, que péssimo essa. Que péssimo essa. Mas assim, eu não sei, cara. Eu não sei o que eu vou fazer com ele ainda, mas ele é o... Que lindo, cara. Eu gostei muito dele. Lindo, cara. Acho que ele morde as coisas. Que pelado, cara. Não, ele é agitado, né, cara? Ele é. Ele é drenado. É. Você gosta de rave, cara? É de boa. É de boa. Te dá asas? Sim. Que demais, cara. Que demais. Ele é assim. Que demais. Eu acho que ele vai ser muito mal educado, cara. Vai educar. Não, tá na cara que ele é mal educado. Ele é pirado, cara. Olha só. Cara, olha o pezinho dele, que lindo, cara. Não é o pé. Ah, não é o pé? Essa cara já... Você não aguenta, né, cara? Que demais, cara. Que demais, cara. Que demais, cara. Você acha que era o quê? Nada. Deixa pra lá. Mas a... Que lindo, cara. Então essa é a nova aquisição. Que lindo, cara. De que demais. Eu tô pirando nele, assim. Que demais, cara. Olha isso. Fica bravo. Não sei, cara. Tô experimentando agora. Primeira vez que eu tô usando. Primeira vez, primeira mão. Olha isso, cara. Gravem isso, cara. É totalmente... Vai que ele vai pro talk show. A gente vê a sua primeira mão. Ah, eu tô querendo levar ele. Aê, cara. Quero levar ele. É porque, cara... Quando eu vou fazer receita. Não, não. Porque todo fantástico é bonitinho, né, cara? Porque todo fantástico... Pense nisso agora. Você já pensou nisso, cara? Tem um pássaro falando. Enquanto eu tô fazendo receita. Cara, nunca imaginei um papagaio, cara. Vai ser um lançamento, cara. Programa de culinária, de manhã. Então, seria incrível. E ter um papagaio... Cara, seria fantástico, cara. Só que ele é do mal. Ele é do mal. Ele é do mal. Cara, é muito bom ter um fantástico do mal, cara. É muito bom, cara. É muito bom, cara. Porque ter um fantástico do bem, cara. Não, o seu antenor é meio... Não, não é mal. É que o antenor é chavequeiro. O Plínio... Mas ele... Ele é mal, cara. Ele é drenado, cara. É. Muito louco, cara. Ele pode ter uma jaqueta de motoqueiro, motoclube, cara. Demais, cara. É verdade. Adorei, cara. Demais. Prazer, viu, mané? É, prazer é meu. Uau. Mentira. Cara, e colocar vozes ainda no ventriloquismo. Que loucura isso, Arlen. É muito louco isso, né, cara? O Jeff fala que ele não faz mulher e tal, porque ele tem três, quatro vozes. E aí você vai variando, né? Não vai, né, cara? Mas eu queria falar de uma outra revelação bombástica, jamais falada no podcast. Não tem o que falar hoje, cara. Eu vou fazer uma pergunta, cara, do que é essa pessoa na sua vida, cara. E eu queria que você respondesse com todo o seu coração, cara. Pra eu entender, porque assim... Quem é? Júlio Wong, cara. Ah, Júlio Wong, meu velho. Eu conheci esse cara hoje. É gente boa demais, cara. Falei, cara, que energia esse cara tem diferente, cara, de uma... Eu não sei se é espiritualidade, mas de uma paz, assim, absurdo, cara. Ele é demais, cara. O Júlio Wong... Wong? Não é um fantoche. Não é um boneco. Ele é quase um fantoche. Eu acredito que ele sim, cara. Você colocou a mão nele já? Não, cara. Mas eu acho que se colocar, ele começa a falar. De poucas palavras. Ele é de poucas palavras. Cara! É, você sabe, ele é muito de poucas palavras. Uma vez ele... O Júlio não fala muito. Uma vez ele chegou pra mim e falou... Warley. É essa piada. Júlio. Mas Júlio Wong, cara. É um brotherzaço, que é meu sócio, trabalha comigo, me ajuda a escrever os textos, pira nessa, entrou nessa viagem comigo. A gente tá inaugurando o nosso escritório novo. Tá lindo, cara. Você viu? Você foi o primeiro cara a ver, cara. Cara, que lindo. Eu tô sendo privilegiado. Cara, tá legal demais. Ali no meio da Vila Madalena, no coração da Vila Madalena em São Paulo. Puta bom gosto. E a gente tá ali querendo fazer muita coisa de comunicação, né? Assim, a gente tá pirando. O Vila é um cara que gosta muito de lá também. E a gente tá empolgado, cara. A gente começou aquilo ali por causa da minha amiga Mari e por causa do Vila, né? Que a gente começou a fazer. O Vila fez uma live lá, quando ainda tava tudo meio zoado. E a gente falou, não, merece dar uma reformada. A gente começou a reformar. E você sabe, reforma, você começa um negócio, muda um vaso. Tá lindo, cara. Criativo demais, cara. Mas o Júlio é um brotherzaço. Viajou comigo pro Japão, foi comigo pros Estados Unidos. Foi, assim... Ratinho. É, no Ratinho. Ele tá no Ratinho, quarta-feira, comigo. E tá a figura, velho. A figura... É, um irmão, assim, que a vida deu, né? Cara, que demais, cara. Muito louco isso. Que louco isso, cara. E o Arley, como é estar hoje na terra do seu genro, cara? Bom demais, cara. Como é genro, cara? Bragança paulista, terra da linguiça. E genro? Cara, é diferente, né? Porque eu sou um cara relativamente novo, né? Assim... Total. Relativamente. Eu fui pai muito cedo, né? Entendi. E aí eu falo dos presentes com ela, o maior presente da minha vida. E a Andressa, o Lucas é demais, cara. Eu não tenho o que reclamar dele. Eu podia até zoar, falar, mas não tenho. Só tenho elogio, cara. Não, ele é bragantino. É palmeirense. Palmeirense? Não, não. Palmeirense, pai dele. Ele não é muito chegado. Ele é mais da... Ele é meio nerd também. Meio igual o Júlio. Ele é estilo sogrão? Seu sogro? Estilo Toninho? Quietão? Porque o Toninho é uma benção também, né? Puta sogro. Vai aguentar o ser? Você está com a Elinda? Você está morando com a Elinda? Olha que sogro isso, cara. Deixa o Mala morar junto, cara. Aí sim. Que ótimo isso, cara. Aí sim. Que ótimo isso. É gente boa. A Silvana também, todo mundo. Mas a... E não posso esquecer de mandar um beijo para a Fabi. Minha digníssima. Tudo bem. E aí... E para a família Palhares. Minha mãe. Alô, Brasil. Andressa. Mas assim... Cara, é legal, né? A vida é muito louca. Minha vida é... Ah, você viu? Assim, do pouco que a gente conversou aqui, deu para sentir que é uma coisa que não tem... Que é meio aleatória mesmo, né? Assim, não dá para você falar... E o não definir é muito legal. Definir, assim, como alguém que faz muita coisa e gosta. Porque assim, eu posso falar que eu sou um cara feliz. Independente de qualquer coisa. Independente de não ter as mesmas condições de sei lá quem. Ou de não ter chegado àquilo ou feito. Eu sou muito feliz com tudo que eu tenho feito, cara. E aí, eu acho que isso que me move. Que fala assim, puta... É o caminho, cara. É o caminho. Esse é o caminho. Pegando esse gancho, eu sempre pergunto para os meus convidados. Que história ele quer contar daqui cinco anos? Três, cinco anos. Daqui três, cinco anos, o Arley quer olhar para trás e falar assim... Que história eu contei nesse período de 2021 a 2025? Lá em 2025, ele quer olhar nesse período de três, quatro anos. Que história você quer contar, cara? Cara, é... A história que eu vou falar... Você lembra aquele dia no NapaCast? Aí, eu sempre... Aí, sim. Tudo aquilo que a gente falou se realizou de uma forma maravilhosa. E isso sem pisar em cima de ninguém. Sempre ajudando a galera no que puder. E fazendo o seu melhor. Acho que é isso, cara. Acho que a vida é isso. É um sopro mesmo, né? A gente está vendo mais do que nunca que a vida é um sopro. Então, se eu não for positivo e não te ajudar em alguma coisa... Não tem nem por que eu estar aqui. Tem lógica, né, cara? Não tem lógica, não tem lógica. É sempre uma troca. Sempre uma troca. Cara, mas você é um cara ímpar, assim, cara. De verdade. O Renan sempre falou de você, mesmo conhecendo através do Diego de Campinas, enfim, tal. Diegão, cara. Diegão, gente boa também. Renan. Mas, assim, quando o Rafa falou e tal, eu não tinha ideia da sua simplicidade e da sua forma, né? Hoje, quando você... Ontem, quando você falou... Edu, quando você vier me buscar, enfim, tal, eu quero que você desça para conhecer o escritório, né? E de você fazer a questão de uma coisa tão simples, talvez, para você e para mim ser algo assim... Caraca, que prêmio, né, cara? Porque o seu estúdio está algo lindo. Eu já peguei o telefone e já gravei uma mensagem para o Daniel, do Pipoca e Nanquim, que é casado com a minha sobrinha. Aliás, um abraço para o Daniel também. Que eu falo que é meu sobrinho, é casado com a minha sobrinha, enfim, tal. Eu falei, cara, que lugar legal. E o Júlio falou que conhece você também. Puta que... Cara, no coração da Vila Madalena. E você com carinho, mostrando cada detalhe que você pensou na cor da tinta, não sei o que e tal. E o cara veio para a Bragança, a gente veio trocando uma ideia. Eu brinquei com a Luísa, que uma coisa que me chamou a atenção, a gente tão viciado em celular, e você talvez só atendeu uma ligação porque ligou, mas em nenhum momento você me deixou no carro falando sozinho, um respeito absurdo, cara. Não, tinha acabado a bateria, cara. Muito brincando. Não, não, com o maior prazer do mundo. Está rindo, Fernando? Você gosta, né? Cara, que demais isso, cara. Conta comigo, cara. Que aprendizado, cara. Que aprendizado. Mas o que é legal na vida, eu acho que também é uma coisa que eu queria, que eu sempre passei para a minha filha, eu acho que é a questão onde a gente, primeiro que a gente não é mais que ninguém, independente do que você faça. Então, assim, não é a questão do cara ser o dono da empresa, ou ser o cara que varre, ou o cara... Todo mundo tem a sua vida, todo mundo é um ser humano, todo mundo tem as suas dificuldades, os seus problemas e tal. E isso não quer dizer também que o cara que seja dono de empresa não precisa de carinho também, que o cara que seja... É muito louco isso, cara. É uma apiração. Ainda mais quando a gente lida com uma questão que é fama, né? A fama, ela não existe na realidade, né? Ela é uma coisa que a gente cria na nossa cabeça e que ela é etérea. A gente não sabe... Ela pode durar uma semana, pode durar dois dias, pode durar 15 minutos, como dizia o nosso querido... Como que é o nome dele? É... Fernando. Leandro Karnal. Qualquer coisa, eu falo que o Leandro Karnal foi meu professor na faculdade. Foi mesmo? Foi, foi. E aí a gente... É muito louco essa relação, acho que é ser humano com ser humano, independente do que cada um faça. Sabendo isso, muda tudo, cara. Não é verdade? Total. Eu não quero ser pastor, não é nada. É uma coisa que eu vivo pra vida, que nem o Marrom. Que é um cara, puta, fantástico também. Mas, assim, ser humano com ser humano, tratar bem, ser legal, não ficar detonando a pessoa, deixar a galera e ficar feliz com o sucesso dos outros também é uma coisa que é difícil, mas que é importante. Então essas coisas acho que mudam a nossa... Mas a forma de você tratar isso é lindo, cara. Eu acho que é inspirador, né? É uma energia louca. Eu preciso falar um pouquinho do chat aqui que a galera tá mandando aqui. Ah, sim, lógico. Ó, a galera quiser mandar pergunta, aproveita que agora é hora que nós vamos encerrar o podcast, hein? Agora é hora. É, ó, o menino da ventriloquia tá aqui. Ah, Edu. Arte Wolf. Maravilhoso, cara. Lembra que eu te mostrei hoje uma escultura? Lembro. Ele que fez, cara. Ele que fez. Ele que fez. Ele é incrível, cara. O Marcos. Que você virou boneco. Exatamente. Que é o Plínio e eu. Ele que fez, cara. Ele tá perguntando qual a idade do seu antenor. Tem idade? 99. 99. Só que é 99 a 10 anos. 10 anos. Ele não muda. Menino, eu sou integrante, lá, lá, lá. Ah, Lavezo, Miguel, também meninos da ventriloquia. Ó, cara, a galera tá em peso, meninos da ventriloquia aqui. Sim, esses meninos são fera. Ó, o Lavezo tá falando que tanto o nariz do Plínio quanto o seu antenor dá pra ser slogan do NapaCast. Canal Dudu tá certo. Tá aqui também. Ó, galera. Que legal, cara. Deixa eu ver quem mais tá mandando aqui. Duas temporadas no primeiro cenário. Dá pra saber qual é e por que muda qual a música do risco girando a roleta? O que que é isso? O que que é isso? Não entendi nada agora. Ah, não. Tá rolando um papo interno aqui. Ah, não. A galera tá falando dos bonecos aqui, eu acho. Acho que era do Tá Certo, que roda a roleta e tem a música. Ah, olha, o Arley agora é a hora de mostrar o Fulanix. Você não... Quem que é o Fulanix, cara? Quem que é o Fulanix? Cara, Lavezo Miguel também dá aos meninos a ventriloquia. O que que é o Fulanix, cara? O Fulanix é um brinquedo, um boneco que a gente tem. Eu tenho um podcast de bonecos, a gente nem falou disso, né, cara? É mesmo? Chama Puppet Podcast. Puppet Point, né? Puppet Point. E o Puppet Point tem os meninos, né? Tem o Léo Delvage e o André Milano e o Júlio Wong também, como o Duda. E a gente faz... A gente fala, mas é coisa, papo pra bonequeiro, bem específico, sabe? Bem coisa... Melhor vareta, melhor plumagem, melhor... Aí a gente chama gente do meio. Então é uma coisa... É um podcast bem pequeno, mas bem direcionado pra quem ama bonecos. E aí... Quem trabalha também. E aí tem o Fulanix, que foi uma coisa que a gente inventou um kit. A pessoa compra, tá? A venda, o Fulanix. Você pode comprar. E aí vem um kit pra você fazer o seu próprio boneco. Que legal. E onde acha isso? Eu passo. No Fulanix... Pode ser no Puppet Point, no Instagram do Puppet Point. Pode ser na... Puppet Point. É. Luísa, vamos colocar aí depois, hein, Luísa? E aí... É bem legal, é bem legal. E aí eu comprei um, claro, e eu não fiz ainda. Então eles ficam cobrando. Galera, que eu respeito o Fulanix, cara. Que show. E eles fizeram demais, cara. Molecada... Então, molecada, se inscreve no canal aí pra ajudar e compartilha esse podcast que tá incrível, hein? Ah, apesar que... Olha, só pra acabar esse último papo, é que eu tinha tanta pergunta pra você, cara. É, depois a gente vai falar... Depois a gente vai fazer mais um. Podia ter falado disso, né? Podia ter falado... Fernando falou que tá bom, né? Fernando falou que tá bom, já. Ele tá louco, já colocou no tempo aqui. Ele fica me dando mensagem, tá aqui no ponto. Acabou a bateria. Acabou a bateria. Bombou a ventriloquia nos programas americanos agora, American Got Talent. Na Espanha, na Austrália. No Brasil, cara, bombou o vídeo do Antenor, que 3, 4 milhões é uma vitória, né? Assim, né? Hoje em dia ainda mais jogado. Sem estratégia nenhuma. Joguei e foi. Mas no mundo inteiro, cara, tá muito bombado. Tem cara ganhando 100 milhões de dólares. A Lúcia com o Coelho, ela fez uma menina que o Simon ficou louco de ver o vídeo, né, cara? Ficou de ver o show dela. A menininha. Então, eu conheço ela. Pessoalmente. É mesmo? É, a Darcelino. E ela fez com dois depois na final, eu acho. Ela é incrível. Essa menina... Olha que engraçado. Eu fiz o show lá e ela veio te pedir foto. Hoje ela é a maior ventriloca do mundo. Mas ela veio... Foi demais. Era uma menininha, gente boníssima. Depois eu conheci e fiz curso com o professor dela. Foi, cara, legal. Demais, sério. Tô nessa pegada aí, cara. Então, a ventriloquia tá bombando. Tá bombando no mundo afora, mas aqui ainda eu acho que ainda tem muito campo pra crescer. Ah, talvez com essa molecada do Meninos da Ventriloquia, os Ventrilocos. E quem quer aprender? É na raça? Hoje em dia eu terei o meu livro, que era segredo até dois minutos atrás. Mas aqui essa é a novidade, que eu terei o livro dos Segredos da Ventriloquia. Ensinando mesmo? Ensinando. Técnica. Técnica. E olha o que eu fiz, cara. Eu tenho... Não existe literatura portuguesa sobre ventriloquia. Olha isso, cara. É uma arte conhecida até e tal. E não tem nada escrito sobre isso. Nada. O que eu fiz? Eu escrevi... Fiz um curso, mas a partir dos cursos que eu fiz lá fora, e a partir de 12, 15 livros que eu tenho, peguei, dei uma estudada, vi, cara, o que tinha e tal. Então vai ser o livro mais completo de Ventriloquia e vai ser em língua portuguesa e vai ser lançado primeiro em Portugal. Olha que coisa maluca, porque vai ser por uma editora portuguesa e a gente vai lançar aqui também. Chega logo? Mas eu te aviso, chega logo. Chega logo. Já está pronto. Mandei para ele. A gente está vendo só coisa de diagramação, essas coisas. E eu fiquei feliz demais, cara, que eles quiseram publicar e vai... Estou falando a primeira vez disso, cara. Até antes da assessoria dar tudo em pauta, falar... Estou falando, cara. É dia de novidade. É dia de novidade hoje em dia. E quem quiser depois ouvir o podcast vai estar nas principais plataformas Spotify, Deezer, Google, iTunes e tudo que é... Podcast. Podcast. Inclusive, hoje nós lançamos um site aí embaixo também, né, Lu? Temos um site aí, Apoia-se. É a primeira vez também inédito, para quem nunca viu, para a galera que está curtindo o projeto nos apoiar, para ajudar a manter o projeto em pé. E, Arlen, eu queria encerrar com você escolher um dos bonecos para fazer a despedida, cara. Para encerrar o nosso podcast, cara. Você escolhe, cara. Para a mensagem final encerrar com você. Aí vai ser improviso seu, cara. É. É. Bom, vamos com o cara que... Precursor, né? É, que começa tudo, né? Foca nele, foca nele. Onde que eu olho? Onde que eu olho? Aqui, aqui, seu antenor. Ali. Olha aí. Você que está assistindo a gente. Contartilha. Toca no sininho. É. Ajuda o... Natacast. E seja feliz. Um beijo. Don Tenor. Do Napa. Aqui no Natacast. Hoje é um dia histórico. Do coração. Obrigado, seu antenor. Onde você não ora? Obrigado. Aqui em Bragança, seu antenor. Aqui, ó. Aí. Obrigado, seu antenor. Ainda bem que é isso, seu antenor. Você sabe dirigir? Não sei. Tem uma vaga no meu coração. Ah, seu antenor. Que educação, seu antenor. Verdade, seu antenor? Não. Eu imaginei. Marley, obrigado. Cara, obrigado a você, cara. Obrigado mesmo de coração. Conta comigo. Por acreditar nesse início de projeto, que é o início, mas a gente comemorou as pequenas vitórias esse final de semana e a gente tem certeza que grandes vitórias surgirão. Com certeza. E você está contribuindo muito para esse projeto para a gente acreditar. Obrigado. De coração. Eu agradeço. Conta comigo. Você sabe disso. Eu estou contando. Você já sabe. Você já tem 10 WhatsApp para você mandar hoje só para você me ajudar. Você já sabe disso. Você está ferrado, cara. Sim, vamos embora. Tinha colocado uma saia justa aí. Agora com vínculo parentesco ainda. Vínculo familiar. Ah, esquece, cara. Eu ligo para o Genro. O Genro pede. Senhor Tenor, obrigado, Senhor Tenor. Eu que agradeço. É legal de nós o Toddcast, né? É isso. É legal. Segue aí, gente. Aí, ó. Contratilha. Nossa, noite do tio, outra tia, do Fernando. Traga aí se quiser. E amanhã, se o senhor quiser fazer um Cooper aqui na entrada de Bragança no Lago do Taboão. Ah, eu vou lá. Onde é? É bem na entrada da cidade. Tem umas meninas correndo. É, lá em casa. O senhor gosta? De nós. Mas o senhor corre? Não precisa, né, Cris? Elas, hein? Tô, tá, Jair. Obrigado, Mário. Obrigado. E, galera, não percam. Quarta-feira a gente tem um podcast muito especial também. Quarta-feira agora sai a convocação dos atletas que vão para as Olimpíadas esse ano. E quem vai estar batendo papo com a gente aqui ao vivo no nosso podcast é o presidente da CBAT. Presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. Cara, que legal. Então, de dia, de manhã, na hora do almoço, ele vai convocar, vai sair a lista oficial e à noite ele vai estar com a gente aqui contando tudo das Olimpíadas. Papo fantástico também. Que legal. O senhor já praticou alguma modalidade olímpica? É, já não posso falar. Não foi aquele salto, né? É isso. Olha aqui, ó. Tóquio. Tóquio. Encerrando aqui, mais um NapaCast. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.